Bom, vamos começar. Muito boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma edição desse nosso ciclo de palestras Percursos Diplomáticos. Gostaria inicialmente de saudar o nosso convidado de hoje, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e o nosso parceiro na organização dos percursos, o embaixador Paulo Roberto de Almeida, diretor do IPRI. Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães dispensa maiores apresentações. Foi secretário-geral das Relações Exteriores, de 2003 a 2009, um período de intensa atividade diplomática para o Brasil e de grandes transformações no Itamaraty. O embaixador Samuel foi, aliás, o secretário-geral nos cinco primeiros anos da minha carreira diplomática. O embaixador Samuel iniciou sua carreira em 1963, praticamente contemporânea, aliás, do meu pai. Se não me engano, era de uma turma antes, no Instituto Rio Branco. Ao longo de sua carreira, o embaixador destacou-se por sua atuação em diversas áreas, e muito em especial na área da integração. Após sua aposentadoria, em 2009, ocupou os carros de secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e de autorrepresentante do Mercosul. Não posso, é claro, deixar de mencionar sua contribuição como professor de Política Internacional e de Política Externa Brasileira aqui no Instituto Rio Branco entre 2009 e 2016. Pensador do Brasil e do lugar do Brasil no mundo, sua obra publicada recebeu diversas distinções, entre as quais o prêmio Juca Pato, em 2006. Temos, então, a honra e o privilégio de receber novamente, aqui no Instituto, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, dessa vez para ouvi-lo sobre o seu percurso diplomático. Passo a palavra agora para o embaixador Paulo Roberto de Almeida para as suas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, caro Bruno. É um prazer estar de volta ao Rio Branco. Aliás, a gente está explorando o Rio Branco intensamente, uma vez por mês, pelo menos nas sextas-feiras, e em todas as outras oportunidades que podemos, e agradeço a sessão não só do auditório, como os alunos, que são o objeto principal dessa série, percursos diplomáticos, que está justamente destinada a colocar vocês, alunos do Rio Branco, em contato com embaixadores não mais nativa, mas que têm muito a contar em termos de experiência de carreira, de conhecimento. Eu, justamente, vou me permitir algumas digressões, como diretor do Instituto Rio Branco, mas também como iniciador dessa série, uma reflexão sobre os percursos diplomáticos. É uma reflexão de meio do caminho, digamos, que já estamos há quase dois anos da iniciativa. Então, justamente pouco menos de dois anos atrás, após ter começado a trabalhar como diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, depois de uma década e meia afastado de qualquer função na Secretaria de Estado, eu me reuni com o diretor do Instituto Rio Branco, ou então ministro como eu, hoje embaixador, José Stanislau do Amaral Souza Neto, para planejar o que poderiam fazer, conjuntamente, nossas duas instituições. Ambas estão dedicadas à produção de conhecimento, seja pela formação de capital humano, para a diplomacia, como é a função primária do Rio Branco, ademais de aperfeiçoar constantemente os diplomatas já formados pelos seus cursos de revisão de grandes temas da diplomacia, ou de aperfeiçoamento e especialização em nível superior. Seja pelo lado do IPRE, na pesquisa, organização de seminários, palestras e debates como este, também a produção de publicações relevantes dentro da agenda diplomática brasileira, que são as nossas áreas de trabalho no IPRE. Eu vim visitar o Stanislau aqui no Rio Branco, na sua mesa de trabalho no primeiro andar, e começamos a planejar novas iniciativas para reforçar o que ambos pressentimos que deveria ser a vocação e o objetivo principal dos nossos dois institutos, exatamente aquilo que poderia ser designado como diplomacia do conhecimento. Decidimos, então, eu e ele, iniciar uma vertente pouco explorada até aqui pela nossa casa, que não dispõe nem de um historiador institucional, nem de um programa de história oral, e aí nós resolvemos criar um espaço dedicado à exposição pessoal e um diálogo aberto com os diplomatas sêniores da casa, funcionários que souberam deixar sua marca na diplomacia e que ainda têm algo a dizer às gerações mais jovens, em especial aos novos ingressantes na carreira, que são vocês, os estudantes do Rio Branco, e os diplomatas em início de carreira. Seria uma oportunidade para que os diplomatas aposentados oferecessem um testemunho pessoal sobre o seu itinerário no Serviço Exterior Brasileiro, sobre o seu ingresso e formação, sobre as grandes etapas na carreira, sobre as experiências adquiridas ao longo de várias décadas de trabalho a serviço do Brasil, na Secretaria de Estado, nos postos no exterior, ou em outros órgãos da administração pública, ou até na vida acadêmica, numa eventual expressão artística, assim como na produção intelectual. O Itamaraty é um conglomerado extraordinário de servidores vocacionados para a ação exterior do Estado brasileiro, funcionários que já ingressam na carreira a partir de uma preparação extremamente exigente e que são constantemente requeridos a comprovar essa excelência nos cursos criados para reforçar sua preparação e estudo em algumas etapas do processo de ascensão funcional, e que continuam a ser testados em diferentes áreas de trabalho, na Secretaria de Estado e nos postos no exterior. Eles adquirem com isso, pois a isso são forçados pelas circunstâncias especiais da carreira, uma enorme experiência de vida, pois que residindo em todos os cenários geográficos, políticos e diplomáticos, abertos ao engenho e arte da diplomacia brasileira. Esses postos são os mais variados, indo do famoso circuito Elizabeth Arden, aos chamados postos C e D, ditos de sacrifício, sobretudo no plano familiar ou de pouco conforto material. Depois de alguma hesitação entre eu e Stanislau quanto à designação que deveríamos dar a essa nova série, nos fixamos nesse nome, Percursos Diplomáticos, concebida exatamente como uma exposição absolutamente pessoal, focada no itinerário de carreira dos convidados a este exercício, mas totalmente aberta às preferências de cada um quanto ao tipo de testemunho a ser oferecido à audiência, segundo as inclinações peculiares a cada um deles. Desde março de 2017, quando demos início à iniciativa com a presença do embaixador Rubens Recúpero, tivemos outros nove depoimentos seguidos de debates com os embaixadores Marcos Azambuja, José Alfredo Graça Lima, Roberto Abdenuro, Rubens Barbosa, Tereza Quintela, Gelson Fonseca, Celso Laffer, Ronaldo Sardenberg e Maria Celina de Azevedo Rodrigues. Os depoimentos estão disponíveis na página do IPRE, que vocês podem ver em vídeo. Eu agregaria também o depoimento do embaixador Sinésio Sampaio Gós, que foi feito em outro formato. Este ano o IPRE ainda vai trazer, para falar no Rio Branco, Jório Dauster, já em setembro, Osmar Schoff, em outubro, e Sérgio Duarte, em novembro, todos eles conhecidos por eminentes serviços prestados à diplomacia brasileira ao longo de várias décadas. Este é o caso, igualmente, do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, uma vez que ele preenche todos os critérios sobre os quais concebemos, Stanislau e eu, os convites prioritários a serem feitos ao abrigo desta série voltada aos aposentados, conhecidos por trajetórias e carreiras especialmente relevantes do ponto de vista da política externa e da diplomacia brasileira. Eu agradeço pessoalmente ao embaixador Samuel ter aceito o meu convite para falar a vocês, alunos e colegas, e também agora, por meio do registro audiovisual, a todos os interessados em seu depoimento sobre um dos momentos mais importantes vividos pelo Itamaraty. Qualquer que seja o julgamento que se faça sobre a diplomacia levada a efeito entre os anos 2003 e 2016, período com o qual o embaixador Samuel está especialmente identificado, seu depoimento é, sem qualquer dúvida, altamente relevante no plano histórico e também político. Mas não é apenas ou principalmente sobre esse período de nossa diplomacia que ele foi convidado a falar, mas sobre o conjunto de sua carreira. Essa carreira atravessou, aliás, vários regimes políticos, ou várias fases da vida pública brasileira, assim como de nossa própria diplomacia. Samuel ingressou na carreira diplomática sob a égide da República de 1946, contemporaneamente à chamada política externa independente. Ele atravessou todo o regime militar, exercendo seus talentos a serviço do Estado brasileiro, não necessariamente em benefício dos governos militares. Continuou se dedicando aos grandes temas da diplomacia na redemocratização, com ênfase, sobretudo, no processo de integração bilateral com a Argentina e regional, no contexto sul-americano, dos quais ele foi um paladino. Mais importante, foi um dos meus antecessores no IPRE, do qual foi ingloriosamente afastado pela ação censória da famigerada lei da mordaça, quando lhe tolheram a livre expressão de suas opiniões quanto a determinados rumos das relações exteriores do Brasil, em especial no tocante ao Mercosul e à Alca. Finalmente, na transição de 2002-2003, foi chamado a exercer a mais alta função a que pode aspirar um servidor do serviço exterior nos quadros da própria carreira diplomática, a de secretário-geral das relações exteriores. Ele foi um ativo secretário-geral nos primeiros sete anos dos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores, provavelmente o principal animador de sua política externa. Ao se aposentar do Itamaraty em 2009, foi convidado a exercer o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Eu aproveito aqui para saudar o embaixador Rui Nogueira, que foi seu sucessor na Secretaria-Geral, e em nome dele saldo todos os nossos colegas diplomáticos. Depois ele se tornou autorrepresentante-geral do Mercosul por um breve período, cargo que não hesitou em deixar quando constatou falta de apoio dos governos às suas propostas. Ao longo de uma carreira sempre permeada por muitas pesquisas, pela docência e publicações diversas, Samuel deixou uma marca própria no pensamento diplomático, especialmente durante os anos que lhe coube administrar na prática o serviço exterior na condição do secretário-geral das Relações Exteriores. Essa fase, que correspondeu aos dois governos do presidente Lula, retomou o velho costume, bastante usual durante o período militar, de designar, sob um conceito unificador, a diplomacia que se pretendia desenvolver. Tínhamos tido antes diplomacia da prosperidade, sob Costa e Silva e Magalhães Pinto, diplomacia da grande potência, sob Médici e Gibson Bargosa, diplomacia do pragmatismo responsável, sob Geisel e Azeredo da Silveira, e a diplomacia ecumênica e universalista, sob o último presidente militar, Figueiredo, com o chanceler Sarávia Guerreiro. A diplomacia presidencial, que parece ter sido exercida por Fernandes Ricardoso, ganhou essa designação malgré lui, ou seja, não que ele ou o chanceler Lampreia a tenham designado por esse nome, que foi bem mais uma designação jornalística do que propriamente diplomática. Já o chanceler S. Alson Amorim fazia questão de chamar a diplomacia do governo Lula, que ele dirigia, junto com Samuel e o assessor internacional da Presidência da República, Marco Aurelio Garcia, de ativa e altiva, e tinha orgulho dessa designação, que prometia reproduzir o estilo e alguma substância da antiga política externa independente. Qualquer que seja a importância que se atribua a esse simples rótulo, não há como recusar a centralidade que teve a política externa no conjunto das políticas desenvolvidas sob o chamado lulupetismo. Não estou certo de que a política externa ativa e altiva mereça esse rótulo de lulupetismo diplomático. É um termo que eu mesmo empreguei em diversas ocasiões. Alguns acadêmicos consideram que a política externa desses anos se propunha, como talvez a Revolução Bolchevique, 70 anos antes, não apenas orientar um país, mas, mais exatamente, remodelar a nação com base em novos valores e princípios políticos. Os companheiros quase o conseguiram. E talvez também, por isso mesmo, eu tenha me arriscado, parafraseando a periodização histórica do mundo ocidental, dividida entre um AC e DC, um antes e depois de Cristo, a estabelecer um novo calendário político para a história recente do Brasil, sob a forma de um AC e DC, antes e depois dos companheiros. No intervalo entre um e outro, se situa uma fase certamente diferente da política externa brasileira, e nela Samuel Pinheiro e Guimarães desempenham um relevante papel de ideólogo dessa diplomacia, no sentido mais estrito e direto do conceito de ideologia. Sem qualquer conotação depreciativa desse termo, o que nos interessa saber, enquanto diplomatas, pesquisadores ou futuros historiadores dessa política externa, é como, exatamente, foi estabelecido o processo de decisão diplomática nesses anos, que é uma questão central na avaliação de um período tão importante de nossa história recente. O embaixador Samuel Pinheiro e Guimarães está especialmente dotado de um conhecimento intrínseco sobre esse período, para nos contar como foram pensadas e formuladas as principais ideias que moveram a política externa ativa e altiva, e como funcionava a diplomacia lulupetista ou qualquer outra designação que ele preferir. Eu sou, como provavelmente muitos colegas e outros interessados aqui presentes, um leitor de seus muitos inscritos, assim como eu fui um espectador de seu desempenho à frente da Secretaria-Geral do Itamaraty. Embora eu tenha sido um observador um pouco distante de sua gestão, pois nunca trabalhei na Secretaria de Estado durante seus nove anos de Secretaria-Geral, acompanhei atentamente as iniciativas e novidades da diplomacia ativa e altiva, tanto que a ela dediquei um livro inteiro, Nunca Antes na Diplomacia, Dois Pontos, a Política Externa Brasileira em Tempos Não Convencionais, publicado em 2014. Caro embaixador Samuel, tenho o prazer de lhe passar a palavra para que nos fale sobre o seu percurso diplomático. Muito obrigado, embaixador Paulo Roberto. Queria dizer que aceitei com muito prazer o convite para participar desse programa de percurso diplomático, que é uma iniciativa muito elogiável, de procurar ter o depoimento direto de colegas diplomatas que participaram da política externa em seus diferentes períodos, e de estar aqui na mesa também, em companhia do Marco Túlio e do Bruno Carrilho, e de poder ver aqui na sala o meu querido amigo Rui Nogueira, que foi secretário-geral do Itamaraty, como eu, de ver aqui também a embaixadora Eugênia Bartelmes, que é a minha querida amiga, o embaixador Flávio Macieira, que foi meu chefe de gabinete, o embaixador Eduardo Samoia, que conheço há muitos anos, a Carmen, aqui, senhora do Paulo Roberto, o Arthur Vivacos, e o Mesplê, que está ali, e outros colegas, e a minha amiga Tânia Marota, que está ali na segunda fila, e outros colegas que, às vezes, não têm o embaixador. E ter aqui também o prazer de ter a presença do embaixador de Angola, que está aqui conosco, e de meu amigo Marco Antônio Maia, que trabalhou comigo durante muitos anos, desde o IPRE, e que tive dele o melhor auxílio. E acho que talvez a melhor forma de descrever o meu percurso diplomático seja de uma forma cronológica. Desde o berço. Desde o berço, acho que talvez não seja necessário. Mas, desde a época em que eu estava na Faculdade Nacional de Direito, onde eu viria me formado em Direito. em Faculdade Nacional de Direito, da então Universidade do Brasil. Hoje em dia chama-se UFRJ. E onde participava ativamente da política estudantil. Ativamente. Muito ativamente. E, digamos, onde havia um debate sempre muito grande sobre política externa. Nós estávamos... Eu entrei para a faculdade em 1958. 58 é muitos anos atrás. E, em 1960, termina o governo de Juscelino Kubitschek, depois sucedido por Jânio Quadros. E, no período de Jânio Quadros, tem início com o Jânio Quadros pessoalmente e com Afonso Salinos, a chamada política externa independente. E isso causou um grande interesse entre os jovens, estudantes, universitários. E esse período da política externa independente, conduzida brilhantemente por Afonso Salinos, naturalmente durante um pequeno período, porque Jânio Quadros teve um mandato muito curto, mas que teve uma influência direta sobre a política externa. em seguida, mais tarde, com o governo de João Goulart, com o governo parlamentarista, com o governo João Goulart, é o período de Santiago Dantes e toda a questão relativa à Cuba, que também despertava na mocidade universitária é um grande interesse. E esse período todo é que gerou o meu interesse em fazer o concurso para o Itamaraty, que fiz em 1961 e fui aprovado em 1961 e cursei em 1962 e 1963. Queria dizer antes que frequentei um curso preparatório chamado Alfa. Esse curso Alfa era de propriedade, porque era um empreendimento comercial, naturalmente, do conselheiro Álvaro Valle, que mais tarde queria ser deputado federal e tal, homem muito inteligente, que chegava nas salas de aula do curso Alfa, jogava o cigarro Malboro assim em cima da mesa e dizia sobre o que vocês querem que eu fale hoje. Beleza. Então, aí, aquelas pessoas em berbes ficavam absolutamente abismadas, com tanta sabedoria. E ele falava muito bem, diga-se de passagem, era homem de amplo conhecimento, se expressava muito bem sobre os mais diversos assuntos. Muito bem. E lá, tive como meu companheiro colega do cursinho, vários colegas depois que entraram também para o Rio Branco, e fiz o concurso para o Rio Branco, passei em 61, e cursei em 62 e 63. Então, estamos em plena época da política externa independente, durante todo esse período. E tive como colegas de turma, colegas muito... que se tornaram pessoas muito notáveis, a começar por um ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Palmeira Lampreia. Outro que foi secretário-geral, Sebastião do Rego Barros Neto. Ambos falecidos. Tive o ministro Jerônimo Moscardo, que foi ministro da Cultura, e o ministro Márcio Fortes, que foi ministro das cidades, e exerceu, foi secretário-executivo de vários ministérios, e era o primeiro colocado da turma. Mas, como é que eu diria, ficou até o final da carreira diplomática, mas não serviu muito no exterior, nem teve funções de maior destaque. Quando eu estava, então, no Rio Branco, havia outras pessoas, o embaixador Luiz Felipe Macedo Soares, o embaixador Avela Pedrosa, e assim por diante. E eu me tornei especialmente próximo, na época, daquilo que era chamada turma do direto, onde estava ali o embaixador Rui Nogueira, onde estava também o embaixador Ronaldo Sardenberg, que tinha sido meu colega na faculdade de Direito. Estava Paulo Dias Pereira, falecido. Também frequentava, íamos todos, todo dia íamos ao restaurante, praticamente todo dia, ficava atrás de Itamaraty, e, de vez em quando, íamos a outro restaurante, tinha o, como é que é? Bife de Zinco. Bife de Zinco, a gente não frequentava muito, não. Não, mas tinha o Bife de Zinco, que era dentro de Itamaraty, mas que a gente chegava de manhã e ia tomar um café no Bife de Zinco. E aí ficava esperando passar alguém interessante para sentar na mesa. Bife de Zinco era o nome verdadeiro, ou era só um apodo contra o restaurante Bife de Ouro? Bife de Ouro, do Copacabana Palace. Do Copacabana Palace tinha o Bife de Ouro, e lá era o Bife de Zinco, porque tinha uma cobertura de Zinco e era, naturalmente... O restaurante era muito pobre. Não, o restaurante, não, mas ali, não estou querendo contradizia, não. Que bolsa? A bolsa que vocês ganhavam como estudantes do Rio de Janeiro. Não, não tinha bolsa, não tinha bolsa. Lamento dizer que não tinha bolsa. A bolsa foi criada depois. Mas aí já éramos diplomatas pelo seguinte, porque o Rio Branco havia sido transferido para um prédio em frente à Candelária. Então, não havia como, porque nós íamos direto para as aulas. Quando depois fomos formados, portanto, eu fui nomeado em novembro de 1963, e logo, então, essa turma do Rio Branco, havia o Celso Ortega Terra, que faleceu corajosamente, tentando socorrer uma moça que ele não conhecia, que estava se afogando num rio no Haiti. Porque ele dizia, não é pouca coisa. Mandou parar o carro da embaixada e foi lá e acabou sendo arrastado pelas águas, porque havia uma torrente muito forte. Muito bem, então, lá, em companhia dessas pessoas, o embaixador Rui Nogueira terá notado que não nomeei um. Ele reparou isso. Na verdade, não nomeei. Por boas razões. Mas, enfim, o que se há de fazer? A vida é dura, leva as pessoas a muitas opções. Mas, enfim, então, designado, eu vou tentar ir mais rápido nessa parte inicial, senão ficará muito longo. ao assumir o cargo, eu fui designado imediatamente para algo que se chamava Divisão de Cooperação Econômica e Técnica, DCTEC. Quando entrei na sala, havia um chefe, chamava-se Faust Cardona, que tem, aliás, um colega na carreira chamado Fausto Cardona. porque colocaram o O. Mas, enfim, e esse senhor virou para mim, eu entrei, me apresentei, eu sou Samuel Pinheiro Guimarães, e tal, e disse, muito bem, meu filho, eu estou lhe cumprimentando, eu estou removido, e estou saindo de férias amanhã. Aí eu entrei em uma divisão e deu a chave, literalmente, deu a chave, porque eu não tinha a menor ideia de como era o trabalho. Menor ideia, mais remota ideia. Claro, você nunca tinha trabalhado no Itamaraty, já tinha trabalhado, mas fora do Itamaraty. Então, digo, bem, isso aqui é um desafio muito grande, porque eu sou terceiro secretário, diz que não tem ninguém, o único funcionário, quem era, Rui? O embaixador Ronaldo Sardenberg, como estagiário, meu estagiário, meu subordinado, mas que se formaria dali a alguns meses, porque a turma se formou no início de 64, qualquer coisa. Não foi? Mais ou menos no início de 64, não me lembro exatamente quando, mas foi. Queria dizer para vocês que na minha turma, ao se escolher, o processo escolhido para a ninfo, havia o candidato das esquerdas, que era Miguel Arras. candidato das esquerdas. O candidato mais conservador do grupo mais conservador da turma, que era Juscelino Kubitschek. Esse era o grupo mais conservador. E aí, eu esqueci de mencionar que na minha turma havia um grande literato que se tornaria membro da Academia Brasileira de Letras, que era José Guilherme Merquior. José Guilherme Merquior era tão brilhante, tão brilhante, que a professora Cleonice Berardinelli, hoje da Academia Brasileira de Letras, às vezes o convidava para dar aula. Ela sentava e convidava. E a aula dele, sem nenhum demérito para ela, era melhor que a dela. era de um brilhantismo. Morto também. Falecido. Entende? Em 1991. É. Morto. Mas era pessoa de extraordinária memória, de extraordinária inteligência e cultura. E ele lançou a candidatura de Santiago Dantas, como candidato do centro, que foi eleito. Que foi eleito e foi o paranifo da minha turma. E cujo discurso de paranifo é uma bela peça sobre a política externa. Até uma peça reconhecida. Bela peça. Era homem extraordinário. Muito bem. E aí, eu estou lá e havia na época, não como hoje, havia secretarias adjuntas. Havia secretaria geral e secretarias adjuntas. E eram poucas, cinco, mais ou menos. E havia uma de assuntos econômicos, onde reinava o poderoso embaixador Jaime Azevedo Rodrigues. Pai. Da Maria Celina. Da Maria Celina. Que esteve aqui. Homem de grande, como é que eu diria, de grande coragem. quando houve o golpe, a tentativa de golpe contra João Goulart, ele saiu do Rio de Janeiro e foi se alistar no Rio Grande do Sul. Do Grupo dos Onze, não? Não, não era ainda Grupo dos Onze, era ainda o Leonel Brizola era o governador e foi para lá para se alistar. E depois, mais tarde, mais tarde, em 64, quando ele era poderoso embaixador Jaime Azevedo Rodrigues, que tinha como oficiais de gabinete Jório Dauster, seu futuro candidato, e Álvaro Gurgel de Alencar Neto. Aquela dupla. E Carlos Atila, Álvares da Silva. Eram os três ali, jovens ali, havia o grupo de preparação da primeira unquidade, em que estavam esses e mais Geraldo Holanda Cavalcante, hoje membro da academia, Márcio Rego Monteiro, o homem do homem mais inteligente que já conheci, e mais culto. Havia um outro, Marcílio Marques Moreira, que era amplo, era diversificado. E um outro chamado Teodoro Oniga, que era um indivíduo meio, que era um estatístico, fazia os cálculos estatísticos e tal. Que era esse grupo que assessorava. E era muito interessante. Muito bem. Aí eu estou lá. Primeiro a providência. Queria dizer para vocês, para que vocês fiquem sentindo muito, o horário de trabalho era de 11h às 5h. O horário oficial de trabalho. Não era um horário... Sem o horário ponto. Naturalmente, porque isso é, na minha opinião, não é... Era assim desde o Império. Adequado à carreira diplomática, porque não leva em consideração que a carreira diplomática não é igual às outras atividades dos outros ministérios. Simplesmente isso. Simplesmente. Não é adequado. Não corresponde ao tipo de trabalho. Quando entrei para o Itamaraty, havia uma coisa chamada manual... Manual de serviço. Não tinha outro nome. Manual de serviço que tinha as obrigações. Uma delas era o seguinte. O diplomata não tem horário de trabalho. Não tem horário de trabalho. Não tem sábado, não tem domingo, não tem de manhã, não tem de tarde, não tem de noite. Sempre convocado deve comparecer. Eu, então, comparecia cedo, não às onze, cedo, nove horas, já estava lá, para ler os arquivos, para saber como é que funcionava aquele negócio. Porque eu digo, a qualquer hora eu posso ser chamado. E estou lá lendo arquivo, li arquivo, li arquivo no fim de semana, ia lá para lá no sábado, no domingo, ficar lendo arquivos. ficar lendo arquivos. Muito bem. E fiquei conhecendo como funcionava. E comecei a mandar ver. Autorizava os telegramas. Pá! Na bolinha. Pá! Autorizava os telegramas. Até que o embaixador Azevedo Rodrigues me chamou e disse, mas como você autorizou o telegrama? Eu digo, é, embaixador, autorizei. Mas como? Eu digo, o senhor nunca me chamou para dar instruções. Calou a boca, sentou e eu fui embora. Eu era muito mais tinhoso do que depois me tornei, me tornei uma pessoa pacífica. não, eu era uma pessoa que tinha osérrima. Eu era jovem, jovem. Embaixador Rui Pereira. Rui Carlos Pereira. Boa tarde. Boa tarde. Foi meu chefe de gabinete, com grande brilho, como já disse o embaixador Macias. Está ali atrás. Muito bem. então, estou lá, não é? E fui tocando. Até que nomearam uma diplomata extraordinária, chamada Marina de Barros de Vasconcelos. Extraordinária pessoa de uma seriedade absoluta. porque, neste meio tempo, já estamos em 64, não é? Eu tive a oportunidade de ser convocado pela comissão de inquérito para dar um depoimento sobre as minhas atividades subversivas. Aí eu... Eu digo, tudo bem. Mas uma das coisas que tinha que fazer era apresentar duas cartas de bons antecedentes de colegas. Coisa que a Marina, o que a Marina de Barros de Vasconcelos fez uma linda carta me abonando. E também fez uma carta aquele que era chefe da divisão consular Rui, Rui... Não me lembro. Mas, enfim, agora, que também fez uma carta me abonando, o que foi bom. foi muito bom. Mas eu estava em ilustre companhia, estava em companhia de Ovidio Andrade Melo, estava em companhia de Geraldo Holanda, estava em companhia... Estava na lista. Várias pessoas estavam lá, então... E depois, aquilo foi feito de uma forma que obedece ao chamado espírito corporativo. foi designado o embaixador Edmundo Barbosa da Silva, Edmundo Barbosa da Silva, homem de grande elegância, e que não... Como é que eu diria? Não apertou ninguém. Foi todo mundo devidamente... Absolvido não é bem o termo, porque não havia uma condenação, não havia... Foi todo mundo... Como é que eu diria? Dispensado. A comissão encerrou, fez seu relatório, graças também ao embaixador Vasco Leitão da Cunha, porque fez questão que a comissão fosse interna e não houvesse um... Coronel. Uma pessoa externa, ou um coronel, ou um general, quer que seja, para fazer os inquéritos, porque aí seria diferente. algo que talvez os mais jovens não saibam bem o que é. Eu não quero dizer... Então, saibam mais do que eu até, que é o espírito corporativo, e também chamado de esprit de corps. O termo corporativo é um pouco negativo hoje em dia, da ideia de privilégios, não, não. Esprit de corps é o espírito de se sentir parte de uma comunidade. e vocês, com tempos mais jovens, quando estiverem no exterior, estiverem em situações eventualmente difíceis, pessoais ou profissionais, saberão do valor do apoio dos colegas. Saberão. E dá... Muito importante. Na minha opinião, não é? Muito bem. Então, havia lá um curso. Se eu continuar assim, vamos levar várias horas, não é? Mas não tem importância. A gente tem até meia-noite. A gente tem até meia-noite? Então, está bom. Então, eu vou indo aqui o mais rápido possível, para chegar à parte mais recente, que talvez seja a que interesse mais. Mas, já que é para descontar o meu percurso, o meu percurso é feito de muitas coisas. Entre elas, então, houve um convite daquilo que chamava santamente o GAT, o Acordo Geral de Tarifas, Seduaneiras e Comércio, para que o Brasil indicasse uma pessoa para fazer o curso de política comercial. E ela me indicou. E eu fui para Genebra fazer esse curso. Entende? Que era um curso de quatro, cinco meses. Foi muito interessante tudo. Enfim. Incidente, não importa. Eu sei que eu voltei. e, ao voltar, fui lotado na divisão de política comercial, porque eu era agora o único brasileiro que tinha feito esse curso. Eu era o único brasileiro que se podia dizer que tinha feito um curso sobre política comercial. E havia uma divisão de política comercial. Então, pá, me lotaram na divisão de política comercial. Lá, na divisão de política comercial, quem é que eu encontro? Na mesma sala, em duas mesas, uma em frente à outra. De um lado, Luiz Felipe Lamprey e Fernando Reis. Do outro lado, não sei bem exatamente, mas eram duas mesas, cada uma dupla. Porque, às vezes, antigamente, hoje vocês têm salas. Tem sala, não é? Fica numa sala lá. Tal. Antigamente, isso não. Era uma sala só e tinha quatro diplomatas. Lá dentro. E a mesa era uma mesa que tinha uma pequena divisão assim, um pouquinho mais alta. Então, ficava uma pessoa de lá, outra de cá, um olhando para o outro. Entendeu? Ah, meu filho, não dava muito para ler jornal nem gibi, não é? Não dava, não é? Porque você estava olhando e o outro estava ali. E aí... E aí... O... Terceiro. O secretário Paulo Roberto Bartel Rosa, que hoje mora em Genebra, lá, não sei onde, era o grande conhecedor do GAT. E, no GAT, havia três ou quatro produtos que nos interessavam. Um deles era fio de algodão. Porque o Brasil era um exportador, como hoje, aliás, de produtos primários. Então, tinha... Como o GAT não tratava de produtos agrícolas, não tratava, não tratava. Só tratava de produtos industriais. O Brasil exportava pouquíssimos produtos industriais. Um deles, eu me lembro, era fios de algodão. E o secretário Bartel ia a Genebra, voltava de Genebra, ia a Genebra, voltava de Genebra. Carregado pelo algodão. Carregado pelo algodão. O secretário Luiz Felipe Palmeira, lá em Praia, se ocupava da unctagem. ali, naquela sala, o único bobo era eu. O resto era tudo esperto. Entende? Eu digo, porra... E ele queria me convencer que eu devia cuidar da comunidade europeia como sendo o tema mais importante. Que não era. Mas... Perdão, embaixador. O senhor não era tão bobo assim? Porque eu me lembro o Rogério descobriu nos arquivos um memorando seu contra o Roberto Campos e o ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, que queriam reduzir as tarifas brasileiras. O senhor reclamou veementemente ao secretário-geral. Fiz um memorando. Você vê que a minha alma contestatória, ou alma de contestador, começou cedo. Na verdade, começou com os padres jesuítas, quando eu tinha 10 anos. Você é mais suspeito. E depois eu conto esse episódio no final. Senão, não vou sair da infância. Vou da juventude, da tenra juventude. Aí, estou lá. o chefe era Antônio Patriota, pai de Antônio Patriota. Pai de Antônio Patriota. Homem muito correto, muito correto, desenvolvimentista, naquela época era difícil para ser desenvolvimentista, nacionalista. Então, na minha opinião, muito correto. tinha um... E, naturalmente, não era promovido nunca, por razões óbvias. Muito bem. Então, Antônio Patriota lá e tal. Antônio Patriota ia ser removido. Então, havia uma luta. Aí, eu já me pulei um pedaço interessante. Que, já me recebeu do Rodrigues, lá em Genebra, na conferência da Unquitão, não vou citar isso, até porque eu gosto. Deixa para lá. Foi caçado. Foi caçado. Apesar das tentativas de Vasco deitão da Cunha para que ele não fosse. Eu preciso dizer isso, em defesa de Vasco deitão da Cunha. Ele tirasse o telegrama. É, e ele reiterou. Ele mandou um telegrama para o Vasco deitão da Cunha e disse, muito me admiro que vossa excelência, o texto é esse, sirva um governo de gorilas. O Vasco deitão da Cunha leu o telegrama, mandou um telegrama particular para ele, dizendo que ia retirar da série, da série, que antigamente era o seguinte, o telegrama retirado da série, não tinha mais número, e desaparecia, não estava nos arquivos. O que ele faz de lá? Outro telegrama. Não retire da série meu telegrama. Reitero. Muito me admira. Aí foi cassado, não pelo Vasco. Mas por quê? Isso acabou se tornando público e ele foi cassado. Coisa que, aliás, ele não... Não sei se Maria Serena se referiu aqui nesse depoimento. Eu, infelizmente, não estava nesse depoimento. Ah, você não estava, não é? Você não estava. Vamos recuperar os arquivos dele. Muito bem. Bem, aí, havia uma luta se seria nomeado Luiz Augusto Sotomaior ou Oscar Lourenço Fernandes, ambos conselheiros na época. Eu defendia o Luiz Augusto, Fernando Reis defendia o Lourenço Fernandes. Todas pessoas, duas pessoas, muito boas. mas eu era amigo do secretário de Assuntos Econômicos. Por isso é que eu... Quando saiu o Jaime Azevedo, foi nomeado, se eu não me engano, Mário Tancredo Borges da Fonseca. Vocês nunca ouviram falar. Obviamente, porque a pessoa que já nos deixou há muito tempo. mas que achava que eu era uma espécie assim de iluminado. Que, então, em vez de ele pedir as coisas ao chefe, pedia a mim. Pedia ao chefe, pedia a mim. E, entre outras coisas, pediu que eu fizesse um memorando sobre a minuta do decreto-lei 200. Reforma administrativa. Reforma administrativa que tinha sido elaborada por Roberto Campos e outros e tal. E eu estudei aquele decreto, fiz um memorando de 150 partes. Vocês nunca ouviram falar de nada de 150 partes. Só livro, não é? Hoje em dia, é e-mail de três linhas. Toma e-mail para cá, toma e-mail para lá. O que eu posso fazer? Isso é um grave erro. Grave. grave erro do processo diplomático. Mas, enfim. Esse memorando foi indo, foi indo. Subiu até o secretário-geral e foi parar nas mãos de quem? Paulo Nogueira Batista, que era o secretário para planejamento. No meio tempo, eu tinha advogado a candidatura de Luiz Augusto Sotomayor e tinha combinado com Ronaldo Costa que, quando chegasse Jorge Álvares Maciel, eu seria o chefe de gabinete. tudo combinadinho. Não pode deixar nada sem combinar. Foi tudo combinadinho ali, direitinho. Chega Jorge Álvares Maciel, toma uma posse, não me convida. Eu perplexo. Perplexo. Eu digo, porra, convido um colega nosso, já falecido, José Arthur. Falecido. Mas era oficial de gabinete inteirinho. E eu ali, eu não ia falar com ele. Quando o Ronaldo Costa veio, creio que de Londres, de passagem, eu digo, Ronaldo, não foi cumprida o prometido. O prometido não foi cumprido. Como é que pode? Aí ele me disse o seguinte, que o Luiz Augusto Souto Maior tinha dito que eu era imprescindível. Eu digo, ah, eu sou imprescindível. Tá bom. Vamos aguardar. Aí, memorando, cheio no Paulo Nogueira Batista, pessoa, talvez, na minha opinião, outros terão outra opinião, na minha opinião, um dos melhores diplomatas, por várias razões, pela dedicação, e por tudo. Enfim. E ele me chama e me convida, eu era segundo secretário, para ser chefe do STAP, Serviço Técnico de Análise e Planejamento, que era subordinado a ele. Aí eu disse, aceito. mas não consultei o Souto Maior. Voltei para a minha divisão, fui à sala do Souto Maior, e digo, olha, acho que ele tinha lido o tal memorando de 150 párrafos, tinha gostado muito, disse, acabei de estar com o conselheiro, Paulo Nogueira Batista, que era um título honorário, não era um título, era um título que os primeiros secretários ganhavam por decisão da secretária-geral. Muito bem. Aí eu disse, olha, deixa eu dizer o que aconteceu. Eu fui, o conselheiro Paulo Nogueira Batista me chamou, para ir à sala dele, eu fui. Ele lá me convidou para trabalhar com ele. E eu aceitei. E eu estou indo para lá amanhã. Tchau. Nem podia ser de outra forma, porque ele tinha impedido que eu fosse para o gabinete sem me dizer, sem me dizer. E, enfim, podia me consultar, eu podia dizer que ia, podia dizer, olha, eu também não consultei, porque achei que não era, não era merecedor. merecedor. Enfim. E aí, eu fui trabalhar com o Paulo Nogueira Batista. Tarefa muito importante. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Chegava sedíssimo, antes das oito. E saía depois das oito. eu tentava chegar antes dele, não conseguia. Chegava lá e ele já estava. Então, mas um aprendizado extraordinário pela inteligência, pelas posições dele, pela capacidade como diplomata, se expressava em vários idiomas com grande perfeição. era formado em economia e em ciência política, em administração. Então, conhecia bem as questões administrativas. Bem, eu pulei um pedaço, mas não importa, foi quando eu trabalhei na Sudene, mas aí vocês consultem o meu currículo. Está na Wikipédia. Está onde? Está na Wikipédia. O currículo? Uma biografia. Uma biografia? Uma currículo. Não fui eu. Não, não. Algum amigo. Foi elogioso? Foi. Então, está bom. Então, eu vou contar para vocês uma pequena anedota. Um mineiro encontra o outro amigo mineiro e diz, ontem, na casa de Beltrano, um terceiro, falamos muito de você, mas eu te defendi. Então, não é? Eu te defendi. Muito bem. E aí? Paulo Nogueira Batista, ali e tal, Paulo Nogueira Batista, eu, ali. E aí? Aí. Celso Amorim, de quem eu já era amigo antes do golpe de 64, que eu já era amigo dele, porque ele morava perto da minha casa em Ipanema. Rui Nogueira era mais amigo dele. Rui Nogueira ia ao jockey clube com ele, quando eu era jovem. Pensa que eu não sei, eu estou tudo registrado. Não é verdade? É verdade, está vendo? É verdade. Aí, jovens ia ao jockey clube, Celso Amorim no jockey clube, comprando ali as pulis lá. Mas era meu amigo. E tinha ido para fazer um curso na Academia de Viena, que tinha sido o primeiro de turma, então tinha um prêmio da Academia de Viena, foi para lá e não sei o quê, e ia voltar. Aí, disse a Paulo Nogueira que convidasse-se ao Samorim para trabalhar lá conosco. Coisa que o Paulo Nogueira fez. Enfim, e aí chegou um certo momento que eu tinha mania de estudar. Queria fazer um curso de economia, achava que seria bom para mim fazer um curso de economia. E queria fazer um curso de economia em algum lugar. Bem, aí não importa. O fato é que eu disse ao Paulo Nogueira Batista, Paulo, eu quero ir fazer, eu quero ser removido para Boston. se você não quer ir para outro lugar, Paris, Nova York, Londres, eu digo não. Quero ir para Boston, porque quero estudar. Então, quero ir para um consulado que tenha pouco trabalho para que eu possa estudar, porque senão não vai ser possível. Naquela época, em Boston, devia ter três brasileiros. Mas, hoje em dia, tem um número muito grande de brasileiros, tem um movimento enorme de brasileiros. Mas, na época, não havia, estamos falando de 60 e creio que 68. 68. Eu fui para a conferência em Atenas, voltei, e vi que havia um movimento de remoções. Eu digo, pô, eu vou ser removido, porque o chefe de gabinete secretário-geral está sendo removido, quando sendo removido, eu digo, pô, então pedi. Ele disse, mas não pode, Samuel, porque não tem vaga. não tinha vaga lá. Eu digo, Paulo, Paulo, você sabe que as vagas são criadas. Não há esse negócio, não tem vaga. Não tem vaga, não, tem vaga. É só você querer. Como ele era amicíssimo do secretário-geral, que era o embaixador, correia da costa. Não, correia da costa. Ah, Não, Sérgio, Sérgio Corrêa da Costa. Não confundi com Antônio Corrêa do Lago. Muito diferente. Mas ele era o homem de confiança do Corrêa da Costa. Então, eu fui, voltei, e fui removido para mostro. Criaram uma vaga para mim. Os secretários estão ouvindo. prestígio tinha, prestígio tinha o conselheiro Paulo Nogueira Batista para criar uma vaga para mim. Eu acho que eu tinha prestígio com ele. Podia chegar e dizer que não era possível. Muito bem. Eu fico aqui com vontade de contar dois ou três casos para o inominado. Sobre o inominado, aquele que eu não nomeei, fico com vontade de contar, mas eu vou me deter, vou me deter aqui. Não vale a pena. Não vale a pena. Muito bem. E aí, fui para Boston. Lá encontrei... A vaga a vista do Paulo. O quê? A vaga a vista do Paulo. Quem? O inominado. O inominado. Deixa eu te dizer. Fui para Boston e o Márcio Rego Monteiro, que era o consul, eu fui nomeado consul adjunto, no início me recebeu com grande preocupação. Diz, mandaram o cara para cá, vão me tirar. Ele estava estudando no MIT. Eu vou mentindo um pouquinho para poder ajustar a história, porque senão não tem... Se eu começar a dizer que ele estava se candidatando, aí demora muito tempo. Estava estudando no MIT. Tinha feito curso em Columbia com todas as notas, e trabalhando na missão. Muito bem. Chego lá, ficamos amicíssimos. Nós almoçávamos juntos, fazíamos lanche juntos, e, às vezes, jantávamos juntos. entende? A missão, pessoa de um... Me lembro dele me dizendo em 68, Samuel, a cibernética é o futuro. Isso em 68, que ainda se chamava cibernética. Hoje é tecnologia da informação, bobagem. Cibernética era o nome. Ele era um filho extremamente interessado em cibernética, tecnologia da informação. Conhecia a economia profundamente, ciência política, filosofia. Tinha grande interesse por psicanálise, coisa que não era comum. E tinha interesse pelas religiões asiáticas. Quer dizer, então, uma pessoa de uma amplitude de interesse muito grande e a coisa mais importante do personalidade dele. O maior elogio que eu posso fazer é ele. Quando eu falava, ele achava que eu estava dizendo coisas interessantes. Olhava para mim com grande interesse, como se eu estivesse dizendo alguma coisa interessante. E eu achava aquilo maravilhoso. Não é? Não é verdade? Porque aquilo era sincero, quer dizer, ele me escutava, depois respondia, não era uma coisa... Respondia, mas sem nenhuma arrogância. Ficamos os amiccísicos. Bem, depois eu... Veio o governo, creio que... Médici. Médici, é partido de 16... Ele pediu uma licença, depois pediu demissão, foi trabalhar nas Nações Unidas e tudo, e morreu muito cedo, cinquenta e poucos anos. E eu não queria trabalhar no... Aí fui removido para Washington, aí disse que não ia. até a portaria lá. O meu currículo está lá, que eu fui muito... Mas nunca servi, porque eu disse que não queria. Você era anti-imperialista ali nessa época? Quem? Você? Eu quero... O imperialismo é a questão principal do mundo. O mundo sempre foi organizado em impérios. E ele continua organizado em império. De modo que não há... A não ser que alguém tenha dúvidas sobre isso. Mas aí ele está bem. Eu respeito muito. Primeira coisa de um diplomata dar lições de vida para vocês, a primeira coisa é a elegância. Não é elegância física, elegância no comportamento. E um dos primeiros princípios da elegância é respeitar a opinião dos outros. se você não respeita a opinião dos outros, você não pode ser elegante. O segundo é prestar atenção quando os outros estão falando com você. Porque isso as pessoas gostam muito. Ficam muito perturbadas se a pessoa não está. Tem outros, mas eu não vou dizer. Outros princípios, não importa. cumprindo esses dois, não está de bem. Então, eu respeito muito a opinião de quem achar que não existe o império, não existe o imperialismo, que é tudo uma ficção. Está bem, eu não tenho nada. ponto, eu respeito muito a opinião, muitas opiniões. Muito bem. Então, estou lá e aí decido voltar para o Brasil sem cargo, sem nada, sem coisa nenhuma e pedir uma licença. Caso, foi nessa época que eu pedi uma licença. Para trato de interesses particulares. eu levei 90 caronas. 90. As turmas, depois de mim, foram passando. Foram passando. Então, cada vez que me falavam de carona, eu achava até graça. Ah, levei uma carona. Levei duas caronas. Eu falei, é mesmo, levei 90. Fiquei com essa conversa. Mas nunca ninguém disse para mim, eu dei uma carona. Nunca. Sempre levei uma carona. Mas nunca digo, eu dei 10 caronas. O que acontece? Às vezes, é promovido antes dos outros. Às vezes, é promovido depois. São coisas que acontecem na carreira que não tem, não tem, não é essencial. Então, eu voltei para o Brasil, aí trabalhei. Isso vamos acelerar, porque já está na hora, Paulo. Eu acho importante o Brasil-Argentina, a integração e depois a sua gestão como secretário-geral, mas, enfim. Não, mas eu vou acelerar. Será que é possível acelerar uma vida tão rica? Não é, não é? Não é, não é? Mas eu vou acelerar. Eu voltei e disse, bem, já que eu estudei economia, tinha me formado em economia, tinha feito mestrado, eu digo, eu tenho que trabalhar nessa área. E fui trabalhar como economista numa grande empresa de São Paulo. Grande empresa de São Paulo. Trabalhei lá e tal. Excelente salário. Tudo. Trabalhei também como jornalista nesse período. e assim por diante. Aí, chegou um certo momento que eu estava lá em São Paulo, quando houve um problema no mercado das firmas de consultoria, que essa firma que eu trabalhava era de engenharia e fazia muita consultoria. Eu digo, isso aqui... Eu tinha que voltar para Itamaraty e eu pedi demissão. Eu digo, eu não vou pedir demissão porque a situação está muito difícil de emprego. E percebi o seguinte, formado fora, eu não tinha um grupo de amigos. Todos os meus outros amigos que eram economistas tinham conseguido se alocar, porque conheciam pessoas. Se você não conhece, então, um recado a todos os colegas. Façam amigos. Façam amigos. Façam amigos que podem ser muito úteis em muitos momentos. Muito bem. Então, resolvi voltar para Itamaraty. De novo, vou voltar para Itamaraty? Por quê? Eu já pulei em Embrafilme, não é? Já, eu acho. Acho que... Dá não? A gente está nos anos 70? Sei lá, pô. Não sei onde é que eu estou, mas... Porque eu fiquei falando muito do Itamaraty. Eu estive na Embrafilme entre 79 e 82. Eu voltei do exterior, voltei para cá em 74. Foi aí que eu vim para Brasília, em 74. e o Embaixador Otávio e o Embaixador Otávio Rainho me convidou para trabalhar na divisão do pessoal que ele chefiava. Hoje em dia tem muitas divisões do pessoal. Era só uma coisa na época. Tudo era uma coisa só. Não havia divisão de pagamento exterior, divisão de pagamento interior. Não, era tudo a divisão do pessoal. Uma grande divisão, cento e tantos funcionários. E eu fui trabalhar com ele, que muito me ajudou, muito me ajudou. Por isso é que eu sei o nome todo das pessoas. Rui Nunes Pinto Nogueira, ali. Nome todo. Todo. Por quê? Porque na divisão do pessoal você vê muita coisa com o nome das pessoas. Você acaba gravando. E eu fiquei lá algum tempo e depois da divisão do pessoal. Foi? Acho que foi. Porque eu voltei para cá em 74. Aí, pororó e tal, ia mudar o governo. Eu tinha uma porção de amigos no gabinete. Todos os amigos de longo tempo. Eu digo, poxa, eu vou conseguir um lugar. Não no gabinete, mas uma boa divisão. Sentei em uma cadeira como essa e estou esperando até hoje. Que os amigos se manifestassem. Vem, senhor. O quê? Como? Nenhum inominado. Ah, isso é um outro episódio. Isso é um episódio. Terrível. Terrível não, mas revelador. Muito bem. E aí? Celso Amorim me convidou, foi designado para a Embrafilme, para ser diretor-geral da Embrafilme, e me convidou para ser o segundo, que eram três diretores. E todas as decisões da Embrafilme tinham que ter dois votos. Não podia ser decisão de um só. então, ele me convidou. E eu fui para a Embrafilme, e lá fiquei rapidamente, em 79, 82. Terminei. Houve a crise do filme para a frente Brasil. quando, quando, não é isso, não é isso, não é isso, Outro princípio da elegância, nunca se elogie. Nunca se elogie. Nunca. Muito bem. Então, o filme levou a demissão dele, minha, todo mundo, etc. Eu voltei para Itamaraty, fui ver o embaixador Ramiro Saraba Guerreiro, que era chanceler. Eu entrei na sala dele, e ele me disse, ah, Samuel, senhor, que intimidade, que delícia. chanceleros em geral gostam de mim. Não é? Muito bem. Então, me perguntou, Samuel, você quer ficar na secretaria ou ir para o exterior? Aí eu disse, quero ir para o exterior. para onde você quer ir? Eu disse, eu quero ir para a missão Juntas Nações Unidas. Porque, na época, a mulher com quem fui casado e que já faleceu era americana. E eu achava que estava fazendo um gesto importante. Porque a família dela morava em Nova Iorque, ela era de Nova Iorque. Ledo engano. Ledo engano. Mas só vim saber depois. Aí fui para Nova Iorque. Cheguei lá. Aí tem vários episódios, não importa e tal. Aí, eu sei que, num certo momento, eu tinha um cargo de seis anos permanente com salário pago pelas Nações Unidas, se eu quisesse. Pedi demissão. Pedi demissão, porque achei que não valia a pena. E o embaixador Mauro Azeredo me convidou, estava terminando o governo, para ser chefe de uma divisão do departamento que ele seria chefe. E que Marcos Zambuja seria o subsecretário. O subsecretário, chefe do departamento, e eu seria chefe de uma divisão. Eu disse, aceito. vim para o Brasil, para cá. Cheguei aqui, tinha sido sucedido o ministro, tinha acabado com o departamento, com a subsecretaria, com tudo. E eu fiquei pendurado na brocha, na brocha, a brocha lá, e eu pendurado, tiraram a escada. Eu digo, porra, estou perdido. mas o secretário-geral era Paulo Tarso, a quem sou muito grato, muito grato. Pode escrever aí, Paulo Tarso, a quem sou muito grato. E seu chefe de gabinete, Carlos Augusto Santos Neves, meu querido amigo. Paulo Tarso também, meu querido amigo. Então, fui lá e disse, disse, vamos ver se você não vai para um negócio chamado coleste. Eu digo, está bom, se vocês derem para mim, eu preciso tomar a tia feito de feudos, é um sistema feudal. Se você tem um feudo, no seu feudo, você manda. Se você não tem feudo, você é uma espécie de... Servo de Gleba. Não, você é uma espécie de Ronin. Eu tenho samurai que não tem chefe, que fica arrombando, sabe? É péssimo não ter um feudo. Você, pá! Depois, você tenta melhorar de feudo, mas, primeiro, qualquer feudo, qualquer feudo, só pá! Aí, eu disse, tá bom, eu vou. No meio tempo, Geronimo Moscato, meu querido amigo, apareceu, com um pistolão mais forte, sei lá, foi designado para a coleste. Aí, me designaram para um lugar chamado Divisão da Alade. Era tão ruim, tão ruim, que estava sem chefe há um ano. O que é que eu disse? Aceito imediatamente. Estou indo para lá para sentar. Pô, aqui, que eu sou besta. Podia não vir outra oferta? Ah, é isso aí, meu filho. Você não pode recusar ofertas, não? De oferecerem qualquer coisa. Quer dois reais? Está bom, está aqui. Põe no bolso. Nada de, nada de muito orgulho, ficar orgulhoso. Aí, não, não quero, não quero. Me vi aqui. E fui para lá, cheguei lá. Cheguei lá. Tinha um, creio que um colega. Tinha dois colegas. Um, não sei se ainda está, vivo. Acredito que sim. Um está, o outro não sei. Hélio Magalhães de Mendonça. Creio que está vivo. Pessoa muito agradável, muito inteligente, muito inteligente, muito culto e tudo. E o outro era Alfredo Camargo. Alfredo Camargo era um subordinado difícil. Hoje não, hoje é um grande embaixador, grande diplomata, tudo direitinho. Mas, na época, como terceiro secretário, sobrinho de um embaixador, ainda usava aquele horário antigo, das 11h às 5h. Entendeu? ainda não tinha. Ainda não tinha. Só que tem quem chegava depois das 11h e saía antes das 5h. Uma muito boa pessoa, muito boa pessoa. não é? Não é? E aí, eu digo, bem, vamos trabalhar. A primeira coisa é trabalhar. Ler, papelada, aprender como é que é, como é que não é. é, aí surge toda a ideia da aproximação com a Argentina. Porque aquela divisão da integração, a divisão da LAD, que é... A Organização Latinoamericana de Integração. De Integração. Criada em 1980. Pois é. Com o segundo tratado de Montevideo. Muito bem. Mas que não andava, porque aquilo ali não andava. Não andava. Não andava. Porque não tinha como andar. Aí eu disse, bem, do ponto de vista do Brasil, vendo a situação geral, eu acredito que o melhor é nos aproximarmos da Argentina e fazermos um processo de integração com a Argentina. país mais semelhante ao nosso. Em termos industriais, população grande, claro que o Uruguai e o Paraguai são populações menores. Bolívia também é uma população menor. O Chile, a Colômbia distante. Venezuela, fazemos processo de integração com o principal país hispânico. Porque isso garante uma certa simpatia dos demais hispânicos, sobre os quais a Argentina sempre teve uma certa liderança, por ser o maior país, mais desenvolvido. E começamos a trabalhar nisto. Começamos a trabalhar nisto. E aí, nessa época, acho que era do governo Sarney, em 86 é o PIS. Pois é. Depois dos protocolos setoriais. Os protocolos setoriais. Normalmente. Por mim. Todos. 23 ou 26. Começou com 12, depois expandiu-se. E aí, acho que nessa altura, o embaixador Rui Pereira já trabalhava lá comigo? Já trabalhava lá. Encarregado. Ele cumpriu o horário antigo? Do piano. Carregar de carregar o piano. O piano, carregar o piano. Mas, enfim, então, começamos. Eu digo bem, esse processo de integração é um processo de redução de tarifas, de impostos, etc. Precisa ter a colaboração do Ministério da Fazenda. Se não tiver, não vai alugar nenhum. Se não tiver, não vai alugar nenhum. Você ficar aqui fazendo papéis, não vai alugar nenhum. E aí, por sorte, fiz um memorando, lá explicando as estratégias, as questões políticas da integração com a Argentina, por que era importante, por várias razões, não importa aqui os detalhes. E fui ao chefe de gabinete do ministro Dilson Funaro, doutor Roberto Miller. Roberto Miller, jornalista famoso, foi vice-presidente da Gazeta Mercantil, criou a Gazeta Mercantil no seu início, organizou a Gazeta Mercantil. Homem de toda confiança, o Dilson Funaro, porque, na época, o chefe de gabinete do ministro sucedia na sua ausência. E aí, ele leu, eu fui na casa dele, na cozinha, e levei um memorando. E mostrei-se, olha aqui, Roberto, é isso aqui. O que você acha? Ele disse, estou de acordo. Eu digo, perfeito. Então, começou o processo de negociação com a Argentina. E aí, criou-se um grupo secreto, sem formalidade, sem portaria, porque eu digo, se tiver portaria, todo mundo sabe, todo mundo que for contra, se manifesta. é óbvio. Então, era um grupo que se reunia secretamente, que era o diretor da CACSEX, o secretário executivo da Comissão de Política Aduaneira, o diretor da CACSEX era Roberto Fendt, secretário da Comissão de Política Aduaneira, José Tavares de Araújo Júnior, diretor da área externa do Banco do Brasil, Carlos Eduardo de Freitas, Zazir Corrêa da Costa, representava o Ministério da Indústria, não me lembro se tinha mais alguém. Você lembra, Rui? Não, era um basicamente... Ah, Luiz Augusto Castro Neves, trabalhava no Conselho de Segurança Nacional. Então, o meu trabalho se reunia, etc. E era feita, era feita uma exposição de motivos ao presidente que cada uma dessas pessoas rubricava. Rubricava. Em que eu passava horas nas ante-salas para despachar. E, então, essa exposição de motivos em rascunho ia para o embaixador Recupero, o qual lia, mostrava ao presidente Sarney, o presidente Sarney aprovava, voltava, então se fazia o chamado definitivo. Então, chegava lá e só escrevia em cima a prova. E aí a gente tocava. Você vê que é importante não fazer as coisas formalmente, porque formalmente não vai muito longe, não. Como dizia o grande embaixador Carlos Sassler, um ofício é como um pássaro num campo de tiro. Pá, pá, abate o ofício. Não pode, o ofício tem que ser levado. E aí, com isso, fazíamos reuniões que, no Brasil, os argentinos vinham, eram feitas aquelas atas. O atual ministro argentino, como é que se chama? Florí, não é? Florí? Florí, hein? Embaixadora. Florí. Florí. Não é embaixadora, é o Genebarthel Messa. O ministro argentino é Florí, não é? Como é que é o primeiro nome? Jorge. Jorge Florí. Jorge Florí. Era, na parte argentina, e havia outros, o ministro Roberto Lavanha, outros, o Banco Central que morreu, e o famoso Negro Romero, que era o secretário de Assuntos Econômicos da chancelaria. Negro, porque ele era, tinha cabelo preto, e na Argentina, chamam muitas pessoas de cabelo bem preto, e tudo como o Negro. Negro Romero. Oscar Romero. Oscar Jorge Romero, creio. Muito bem. Então, íamos para lá, aqui reunimos em Itaipá, em outros lugares agradabilíssimos, e lá na Argentina, em umas quintas agradáveis, porque aí tinha uma comedoria ótima, e tudo, tudo maravilhoso, maravilhoso, tudo. E a gente aqui se esforçava para corresponder. Até que se redigiu o tal Programa de Integração e Cooperação Econômica, chamado PICE, que tinha 12 protocolos anexos. Tinha vários. Um sobre bens de capital, ou sobre que tinha certos princípios, que eram chamado equilíbrio dinâmico, sempre que houvesse um desequilíbrio no balanço comercial, o país favorecido naquele ano reduziria as tarifas mais no ano seguinte, para ter uma situação de equilíbrio dinâmico. E outro princípio era o gradualismo, todas as coisas. E havia um princípio, não admitir outros países. Porque, tradicionalmente, na política do Cone Sul, há um jogo de fiel da balança, que era, em geral, feito pelo Paraguai e pelo Uruguai. O Paraguai era fácil, não admitir, porque era uma ditadura. Mas o Uruguai queria entrar de qualquer jeito. Qualquer jeito. Mas o presidente Sarney tinha aprovado que não haveria isso. Tinha compreendido que isso iria dificultar, porque aí, três, todos aqui que são casados ou casados, noivos, tem namorado, tem o diabo, sabem como é difícil decidir ir ao cinema. Duas pessoas. Tem três, porra, aí, amigo, é uma impossibilidade. Cada um quer ver um filme diferente, é uma dificuldade enorme. Então, dois, é difícil. Três, quatro, porra, vai em frente. Muito bem. E aí foi assim. E foi indo, aí foi ensinado um tratado de integração. Em 88. Está vendo essa mão aqui? Essa mão assim. Copyright. SPG. Tudo ali. Então, tratado de integração, que dizia explicitamente que só se poderia pensar em admitir novos membros no tratado de integração cinco anos depois. aí no Palácio do Planalto, lá na cerimônia de assinatura, o embaixador do Uruguai me disse, mas como? Não tem aqui uma cláusula que permita que o Uruguai entre? Eu digo, embaixador, não há segurança no subdesenvolvimento. Aí pronto. Ele entendeu que não havia nada seguro no subdesenvolvimento. e foi caminho de casa. Como se dizia, tinha caminho de casa. Ele foi. Muito bem. Então, terminamos essa parte? Em 88, falta a rata de Buenos Aires em 90 e em 91, tratado de Assunção e depois nos encontramos em Paris. Aí não. Aí, um dia o presidente Collor desce do avião com a ideia de fazer o Mercosul. Presidente de escola. Vocês podem imaginar que o presidente de escola entende tanto de integração econômica quanto ele entende de outras questões. Não é? Está certo? É aquilo ali. e vou dizer uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, que é o seguinte. Num processo de integração econômica com quatro países, sendo que dois eram tipicamente importadores, Uruguai e Paraguai, porque tem economias muito fracas, tem tarifas mais baixas. Por quê? Porque tem interesse em importar produtos industriais. Então, quando você vai negociar a tarifa externa comum, os países com tarifa mais externa, sua tarifa própria já mais baixa, forçam a tarifa externa comum para baixo. Aí, quando o Mercosul foi assinado, houve um aplauso universal. Todo mundo achou do cacete. Desculpe. Isso, 91, tratado, não a ata de Buenos Aires. Ah, que... A ata de Buenos Aires foi já o Mercosul. Já era o Mercosul, porque tinha lá Carlos Saúl Menem, muçulmano. O problema do Carlos Saúl Menem, o principal problema dele eram as costeletas. Tudo o resto é perdoado, mas aquela costeleta não é possível. Não há como aceitar aquilo, esteticamente. não há como, não há. Não há como. Todo mundo é de convívio. Não vejo aqui ninguém de costeletas enormes assim, não. Mas, enfim, e aí? Tem lá aquela ata, não sei o quê. O Pereira tem uma barba trotskista. É, mas é uma barba. Uma barba não é uma costeleta. A costeleta é uma coisa de um nível superior. Muito bem. E aí, o que acontece? O que acontece? Uma primeira defecção. Uma primeira defecção. Compromisso. Mulher chamando. Não, porque, naturalmente, para ele, todos os nomes que eu citei aqui são simplesmente, é como se eu estivesse ouvindo uma conferência sobre a China. É com xixi, 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 xó, 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 xixi, eu ia ficar ali, porra, não é? Ia ficar perplexo. Então, não sei nem como é que aguentou tanto, mas deixou um infeliz ali, para assistir e contar para ele, aquele ali. Ficou ali de representante da embaixada. Pá! Para depois contar para ele tudo. Muito bem. Aí, o presidente ficou, agora tem um episódio muito interessante, importante. Quando voltamos lá de Banuzares, assinado o PIS, o embaixador Frank Thompson Flores, meu querido amigo com quem eu trabalhava proximíssimo com ele, diretamente com ele nisso, porque ele era o chefe da delegação brasileira e eu era uma espécie de secretário. eu fui até a sala dele e tal, e ele me disse, Samuel, sabe quem é que acabou de sair, quem quer que seja, de quem foi, senão, olha, eu estou aqui há três ou quatro anos. O embaixador americano nunca me pediu uma entrevista. Me pediu e veio hoje, ou ontem, sei lá. E ele me para cumprimentar, para dizer que era tudo magnífico, e que agora era preciso incluir o Uruguai. Aí eu disse para o Frank, eu digo, olha, mas, você está vendo? Mais uma razão para não o fazermos. Porque é óbvio que isso vai criar um... Muito bem. Feito isto, tudo passou, E aí, para vocês terem uma ideia interessante, chegou a época lá de umas promoções e eu não fui promovido. Mais algumas caronas. Não, aí foram promovidos três pessoas, que o nome não interessa. Um já está morto, o outro não sei está onde, sei lá. E aí, o embaixador Paulo Tasso me convidou para ser chefe do Departamento Econômico. Eu era... Não, aí eu fui promovido, uma promoção eu não fui, depois na outra eu fui, e era ministro já. Fui convidado para ser chefe do Departamento Econômico, que na época era muito maior. Tinha oito ou dez divisões, entende? Era enorme. e era um cargo em geral de embaixadores. Em geral, era o embaixador Paulo Nogueira tinha sido chefe, o embaixador Carlos Proença Roça. Roça. Foi chefe do Departamento Econômico. O embaixador Paulo Cabral de Mello. Que elegância, não é? Que coisa, um homem elegantíssimo, assim, uma coisa maravilhosa. Mirabilê Visu. Maravilhoso de se ver. Muito bem. E eu era ministro, aí fui nomeado pelo Paulo Tarso. Fui nomeado. E aí, fui lá me despedir do Frank, Tom São Flores, e ele me disse, ah, Samuel, você está indo e tal. Quem é que você recomenda para o seu lugar? Aí eu, pá, nomeei aqueles três que tinham sido promovidos na minha frente. Aí ele disse, mas como? Não pode, não tem, não há como? Eu digo, ah, é? Não tem como? Bom, vocês promoveram na minha frente. Ah, levou essa. Pá. Levou essa, como é que eu diria, esse desaforo, né? Mas é verdade, não é? Se era bom para ser promovido na minha frente, porque não era bom para me substituir? Ninguém achou graça nisso. Mas não tem importância. Foi um fato objetivo, e eu estou me elogiando, que contraria o meu princípio de elegância. Pelo menos um elogio, assim, só um. Mas, enfim, aí fui para o departamento econômico, onde estava no período da negociação da rodada do Uruguai. Período difícil, onde fiquei até que o presidente, presidente Collor, não é? O presidente Collor foi eleito. E, antes de tomar posse, demorava um pouco para tomar posse. O direito em outubro tomou posse só, é? Março, não é? O direito em outubro. E aí, a futura ministra, já se sabia que era a ministra, Zélia Cardoso de Melo, junto com o tal de João Santana. tinha dois João Santana. Tinha um João Santana que tinha o apelido de Bafo de Onça. Vocês podem imaginar como é que era o Bafo. Todo-Poderoso. Lembra? Bafo de Onça. Ele era o ministro da infraestrutura. Dominava tudo. Tudo. Desorganizaram a administração pública de uma forma extraordinária. E ela foi falar comigo, junto com a futura equipe dela. Winston Fritz. Winston Fritz. Lembra de Winston Fritz, Rui? Winston Fritz. Casado com Dib. Dib é uma moça chamada Dib. Sobrenome Dib. D-I-B. Vou me lembrar. Não importa. E foi lá falar comigo e começou a dizer o que ia fazer. Abertura unilateral, reduzir todas as tarifas, acabar com todas as restrições não tarifárias. Aí eu fiquei olhando e digo, e a gente vai pedir o quê em troca? Não, porque tudo isso é algo que é importante para os nossos parceiros. O que é que vamos dizer? Não, não, nada não. porque isto é bom para o Brasil. Eu digo, bem, está bom. Mas é uma oportunidade de obter alguma coisa em troca. e não apenas de dar. Aí eu digo, isso aqui não vai dar certo. Eu aqui, nesse departamento econômico, e esse pessoal no Ministério da Fazenda, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí pedi demissão. Nunca recebi um discurso de despedida tão bonito quanto o que foi feito para mim na posse do meu sucessor. Porque eu facilitei, em vez de ficar sentado lá, e eles quererem me tirar, eu saí. E fui para o Paraná, onde estava o embaixador João Hermes, Pereira da Fonseca. Pessoa, na minha opinião... Pereira de Araújo. Pereira de Araújo. Pereira da Fonseca é outra família aí. Pereira da Fonseca. Pereira de Araújo. João Hermes, Pereira de Araújo. Pessoa, você conheceu? Pessoa realmente muito inteligente, muito educada, muito culto, muito... Pessoa muito agradável. E lá, em Paris, estava o embaixador... Fui Pereira. Estava já? Já estava. Quando eu cheguei, estava o embaixador Paulo Roberto. Cheguei depois. Cheguei em 93. A 93. Eu cheguei em 91, creio, por aí. E o embaixador era... João Hermes, que as pessoas diziam que não tinha sorte, mas só de herança recebeu três. heranças grandes. Você não tem sorte. Não sei quem tem. Não sei quem tem. Porque ele realmente tinha sorte. Foi embaixador em Buenos Aires, embaixador em Paris, e o que mais? Em Bogotá? Creio que em Bogotá. Antes, não é? Antes, é. Antes. Não é mal, não é? Se é embaixador em Paris, se é embaixador em Buenos Aires, em Buenos Aires para Paris, não é mal, não é mal. Muito bom para ele. E aí, lá, servi como ministro conselheiro. E, até que, ele, creio que se aposenta, ou remorvi, e aí é substituído por Carlos Alberto Leite Barbosa. Pessoa que é um dos maiores diplomatas que eu já vi, na minha opinião. Ele diz assim, eu não trabalho. Putz! Trabalha para burro. Entende? Não, eu não sou inteligente. Rápido. Não, eu não sou culto. Tudo mentira. Lá de Minas, vem de Minas, aquela coisa. dissimulada. Foi embaixador em Roma e depois em Paris. O que vocês acham? Eu estava uma vez aqui na lanchonete, uma lanchonete que estão reformando aí, conversando com um colega que já morreu. Muito inteligente. Chamava-se Dairel. Filho do Dairel. Conversando com ele, ele começa a criticar o Carlos Alberto. Eu digo, olha, não, que é isso, que é isso, não sei o quê. Eu digo, o Dairel. Onde é que ele está? Estou em Paris. Ah, de Paris foi removido para Washington, não para a embaixada, mas para a delegação junto ao E. Quer dizer, Roma, Paris, Washington. Eu perguntei, onde é que ele está? Não, está lá, aquilo, tudo um pistolão. Eu digo, por que ele está lá e nós estamos aqui na lanchonete? Tem alguma diferença, não é? Alguma diferença entre nós e ele deve ter, não é? Porque não é possível, o cara lá com essa trajetória, não é? Ótimo, chefe. nunca ouvi ele dizer uma palavra, uma meia palavra de crítica a qualquer funcionário da embaixada, fosse diplomata, fosse administrativo, eu nunca ouvi, nunca. Podia dar uma palavra, dizer, olha, fulano chega sempre atrasado, uma coisa assim, nunca, nunca. Nunca. Não é extraordinário? Bem, aí, Celso Amorim, estou acelerando, Celso Amorim é nomeado, não, aí, como é que é o nome daquele senhor que foi nomeado ministro? José Aparecido. José Aparecido. O embaixador ministro. José Aparecido, muito amigo de Itamar Franco, foi designado ministro de Ações Exteriores e convidou Celso Amorim para ser secretário-geral. que passou por Paris, eu fui à estação de trino, você acha que eu devo aceitar? Eu digo, olha, é uma oportunidade rara. Você deve aceitar, porque pode ser que não haja outra oportunidade no futuro, depois você vê como é que fica. Você vê como é que fica. Ele foi para o Brasil e aceitou. No meio tempo, esse José Aparecido, por razões de saúde, verdadeiras ou alegadas, nunca assumiu. E ele, Celso Amorim, na cidade de circunstâncias, o presidente Itamar Franco o nomeou ministro. E ele foi ministro, muito jovem, e eu era amigo dele. Quem tem amigos não está órfão. Como é que é? Quem tem padrinho não morre pagão. É o ditado antigo. Quem tem padrinho não morre pagão. Não é verdade? E eu fui promovido, graças a ele, naturalmente, porque a competição era muito grande, o tempo eu não tinha... Completei o tempo de serviço e fui promovido. Recuperei uma parte das caronas que tinha levado no passado. Muito bem. Aí fui promovido. Estou na antessala dele e quando passa meu colega de turma, Luiz Felipe Lampreia, já designado ministro, ainda não tinha tomado posse, diz, ah, Samuel, eu não vou nomear, porque tinha um boato que eu ia ser designado subsecretário para assuntos econômicos. Não vou nomear ninguém que acabou de ser promovido para ser subsecretário. Eu digo, claro, Felipe. Claro. Eu queria convidar você para ir para o IPRI. Eu digo, aceito, Felipe. Aceito. Lembre-se, uma pessoa sem feudo, meu filho, é um problema, porque fica sem feudo, porra, você fica sem mesa, sem cadeira, sem telefone, é um problema sério. Tem a biblioteca. Tem a biblioteca, mas não é suficiente, não é? Não é verdade? Então, fui para o IPRI e lá encontrei Marco Antônio Maio, que desde então se revelou um grande funcionário, tudo, como tantos outros com quem eu trabalhei, como Paulo Roberto e tantos outros. mas era um lugar como hoje que não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Então, para fazer as coisas era necessário obter dinheiro, porque era a tarefa principal. Era obter dinheiro, porque senão não conseguia fazer. Então, ia e procurava fazer coisas que interessassem as empresas. O presidente Fernando Henrique viajava. Então, nós passamos a organizar seminários de preparação das viagens. Então, oi, minha filha. Oi. Oi. Já vai, minha filha? Já vai? Já vai? Então, faz o seguinte, me arranja um café, porque esse aqui, eu acho que... Se estiver quente, se não tiver gelado, traz água gelada, que é mesmo melhor. Mas tudo bem, então, era uma tarefa difícil, porque tinha que convencer as empresas a dar o dinheiro para organizar os seminários. Então, foram organizados vários seminários e publicados vários livros, muitos livros. justamente, digamos, o presidente Fernando Henrique ia viajar para a Alemanha. Então, se organizava um seminário sobre a Alemanha, trazia os alemães e os brasileiros, encomendava trabalhos, aquilo era publicado, saía um livro e tudo, e por Europa, honduro. Muito bem. E assim se passaram os dias. Foi indo, faz seminário. uma vez, eu tenho uma tese, se vocês quiserem saber, que eu acho que é uma tese interessante. O ministro de Estado tinha como chefe de gabinete um colega nosso. e esse colega uma vez me chamou e disse, você está fazendo os seminários com pessoas da oposição? Eu digo, não. Eu convido pessoas do governo, pessoas críticas, pessoas que não são críticas, são elogiosas, porque, senão, não precisa fazer seminário, porque, se todo mundo pensar igual, não tem que fazer seminário, porque aí já se sabe o resultado. Então, tem um debate de ideias e tudo, pororó, e aí ele acalmou-se. Muito bem. E aí chegou um momento. Nesse meio tempo, eu tinha escrito um livro chamado 500 Anos de Periferia. Cheguei um livro, 500 Anos de Periferia, que até foi editado várias vezes. E o ministro Lampreia, como é que se diz, sobranceiramente, nunca tomou conhecimento. Olá, na dele, com o ministro, que convém, o ministro tem que ficar na dele, não tem que ficar se preocupando com coisas menores. eu publiquei o livro, lancei o livro, e ele, nunca reclamou, nunca disse nada. Muito bem. Aí o ministro Lampreia é sucedido pelo professor Celso Lampreia. E aí, por acaso, não sei, eu dei uma entrevista para um site, uma coisa lá no Rio Grande do Sul, uma coisa menor, em que eu fiz observações sobre a Alca. Coisa que ele não gostou. Mas eu não participava das negociações, não tinha um cargo executivo, estava no Instituto de Pesquisa, dei uma opinião que eu achava na época correta. Continuo achando hoje, não interpretem mal a minha expressão, não. Achava na época correta e continuo achando correta. Expressei lá meus argumentos e aí ele resolve dizer que eu não posso dar declarações. Não foi bom. porque aí eu dei outras declarações, outros artigos e pá e tal, até que ele se aborreceu e fez uma portaria chamada Lei da Mordaça, Circular da Lei da Mordaça. Pegou muito mal para ele. Junto dentro da casa, colegas. Na verdade, foi o secretário-geral. É. Mas não importa. Eu não sei, mas quem é que redigiu, não sei. Mas fez essa circular. E eu, naturalmente, tome mais declarações. Porque aí, naturalmente, isso tudo gerou interesse dos jornalistas em saber, em me conhecer, em saber me opiar. E aí eu fui dando entrevista. Dando entrevista. Dando entrevista. Aí ele me demitiu do cargo. saí e continuei dando entrevistas. Eu acho que ele, na realidade, me beneficiou muito. Exato. Contraditoriamente. Lei das Consequências Involuntárias. Lei das Consequências Involuntárias, diz aqui Paulo Roberto. Ele acabou, na realidade, um pouco prejudicado com essa questão toda, com essa celeuma toda. Eu também fui punido pela lei da mordaça. Você também. Então, pronto. Eu me telefonei quando foi defenestrado, depois você me telefonou. Pois é. Pois é. Todos os defenestrados se solidarizam. Saem pela janela e se solidarizam lá embaixo. Ficam solidários. Mas é verdade isso. Ele foi também defenestrado. Então, na realidade, ele se prejudicou mais do que nós. Mas, enfim, não importa. aí eu fui trabalhar. Fiquei fazendo lá artigos, conferências e tudo, no escritório de um grande amigo meu chamado Osiris Lopes Filho, que foi secretário da Receita Federal. Aquele que impediu o desembarque da seleção brasileira com aquelas contêineres de Moamba. Lembra? Ele não quis liberar. Não liberou. Aí foi demitido. Foi defenestrado. Foi defenestrado. Exatamente. Não quero, não. Obrigado, Paulo. Obrigado. Bem, aí eu fiquei lá. E fazendo minha campanha contra a Alca. Aí surgiu o grande plebiscito contra a Alca, protocinado pela igreja e tudo. E aquilo foi ganhando um certo corpo, né? E aí, quem é que é nomeado ministro? Ministro Salsamorim. Né? É nomeado ministro. E me convida para ser secretário-geral. muito bem. Agora entramos na parte melhor? Espera. Não, estou perguntando se devo continuar. Tem tempo? Cinco horas. Um minuto. 15 minutos. Um minuto. Não, não, não. Um minuto. Ah, eu devia ter dito. Eu devia ter dito antes que se tivesse alguma pergunta durante a exposição podiam fazer, mas eu acabei esquecendo, então ficam as perguntas para depois. Não é? Está bom? Então, vejamos. Eu fui nomeado no momento de grande como é que eu diria? Comoção. de grande comoção. Não só pela eleição do presidente Lula, a designação do chanceler, e a minha designação foi objeto de muitas críticas na imprensa, se eleou umas informações. Eu diria, se eu fosse o Trump, isso é fake news. Fake news. Essa imprensa da nada. Naquela época era um ataque neoliberal. eu nunca respondi a nenhum. Nem um. Nunca mencionei em nenhuma conferência, a não ser hoje, o nome, só para elogiar, o nome do ministro Celso Lávio. Nunca. Nunca. Nunca respondi a nenhum artigo. Nunca. Não é porque não faz sentido, você ficar respondendo artigo. Você, do outro lado, tem o jornal. Do outro lado, eu não tenho jornal. Você vai responder. E aí, pronto, eu estou em um diálogo que o outro lado tem muito mais força. Então, eu vou responder à toa. Então, não vale a pena. E aí, o princípio básico, básico se quiser, vários princípios, mas um princípio importante é que você tem a política externa, ela é feita com pessoas, diplomatas, com os funcionários administrativos, com os oficiais de chancelaria, com todos os funcionários. Não há, não é um trabalho individual. O ministro de Estado mais sensacional não consegue fazer política externa sozinho. Pode fazer uns documentos, mas fazer política externa, não. Então, você tem que ter, de um lado, uma política de pessoal. Do outro lado, você não faz política externa sem recursos, sem dinheiro. Não existe isso. Política externa sem dinheiro não existe. Então, você tem esses dois princípios mais gerais, mas, digamos, e você tem os princípios políticos, em que, no caso, era a prioridade a ser dada à América do Sul, que já consta, aliás, no discurso de posse do presidente Lula, no discurso de posse do Salsamuri, no meu discurso de posse. Muito bem. Prioridade a ser dada à América do Sul. Não que os outros países, continentes, não tenham, não é isso, mas, por razões geográficas, pelo fato de sermos vizinhos dos outros países, pelo fato de haver uma disparidade muito grande de dimensões entre o Brasil e cada um deles. Veja, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, o Brasil tem 210, 200, sei lá, 70 vezes mais. É uma coisa, não é? então há muito, o Brasil é um país de origem portuguesa, os outros são de origem espanhola, há todas as diferenças de ressentimentos, muitos ressentimentos, muitos ressentimentos, não são poucos, não, não só em relação ao Brasil, como entre eles, muitos ressentimentos, que vêm à tona periodicamente, vêm à tona, e são estimulados, muito bem, então prioridade às relações políticas, econômicas, culturais, e assim por diante, com os países da América do Sul. dois, um princípio, obediência aos princípios básicos que estão na Constituição, sendo os dois principais, não intervenção e autodeterminação. São princípios da Carta das Nações Unidas, estão também na Constituição brasileira, se o Brasil não deve intervir na política interna dos países, não só da América do Sul, como em geral. Não é só da América do Sul, mas principalmente aqui, porque são vizinhos. Segundo, o Brasil, nas relações com esses países, tende a ter uma relação semelhante ao período colonial. Isto é, importador de produtos primários e exportador de produtos manufaturários. e tendia, não sei se ainda tende até hoje, a ter superávit. Não sei se ainda tem até hoje. Então, isso é uma coisa delicada, porque o superávit é considerado um sinal de vantagem. Não adianta que o economista vim e dizia, não, porque o superávit não tem importância. Publicamente, politicamente, se um país tem déficit, ele se julga, como diz o Trump, não podemos ter esse déficit. se julga prejudicado. É essa noção de superávit e essa noção de vantagem. E a noção de déficit é a noção de prejuízo. Então, você tentar fazer com que esse comércio fosse mais equilibrado e compensar com ações na área de cooperação técnica, na área de cooperação cultural e assim por diante. Primeira prioridade, América do Sul. Por quê? As relações com os países da Europa são tradicionais, você não precisa estimular muito, porque elas já existem, os laços de interesse são enormes, históricos. Com os Estados Unidos é a mesma coisa, os laços são muito estreitos. históricos, enfim. Mas você não precisa estimular, nem procurar corrigir certas irregularidades. Depois, as relações com a África. Principalmente porque temos uma dívida histórica com os países africanos. Por um lado. Há outros interesses. há uma dívida histórica. Foram os africanos que construíram o Brasil. Não foram os portugueses. Basta você ver as gravuras de Debré, onde os portugueses estão nas suas redes. e o pessoal lá fora trabalhando. Pergunta, algum português trabalhou na construção de algum prédio público? Não. Foram os escravos que trabalharam. Então, tudo o que foi feito, que não foi muito, no período colonial, foi feito pela massa escrava africana. é um outro aspecto, que é um aspecto político. Na minha opinião, desde então e até hoje, considero que o Brasil não é um país comum. Não é um país comum. É um país muito grande. Um dos cinco maiores do mundo. Rússia tem um território maior. O Canadá tem um território um pouco maior. Os Estados Unidos, se contar o Alasco, tem um território maior. A China tem um território um pouco maior. Mas, o Brasil é um dos cinco países maior território do mundo. E um dos cinco ou seis maiores populações do mundo. Então, toda comparação do Brasil com países muito menores não é razoável. Se comparar o Brasil, por exemplo, com Singapura, não é razoável. É um país muito menor. Vou comparar o Brasil com a Dinamarca. Não é isso. É outra coisa. O Brasil é diferente. Dois. Três. Tem uma só língua. Na Índia, parece que são centenas de dialetos. mais ou menos. Quer dizer, aqui diz Paulo Roberto, que não me deixa mentir, 250 dialetos. Bicho, bicho, qualquer coisa acima de 10 dialetos já é dialeto para cacete. Agora, 250 é uma coisa. Por quê? Para aqueles que, talvez, cada dialeto corresponde a uma cultura. Se você tem uma língua diferente, é porque tem uma cultura de diferentes. Se você acrescenta isso, o fator religioso, complica. Vira um caos. Não, fica uma coisa mais difícil de administrar, muito mais difícil. Então, o Brasil tem uma população com um único idioma, tem uma população com uma única religião, ou melhor, com uma religião predominante, que é a religião cristã, na sua vertente católica, na sua vertente evangélica, se quiserem. E tem religiões menores, as matrizes africanas, você tem, sei lá, o espiritismo, todos muito respeitados, mas tem uma certa, você não tem ainda um grande antagonismo religioso. Lá na Índia, de vez em quando, queima uma mosquita, queima um templo hinduísta, sai uma pancadaria extraordinária. Então, você tem uma população relativamente coesa, não tem territórios irredentos, quer dizer, nós não reivindicamos territórios, e nem, que eu me lembre, reivindicam o nosso território. Tem um rincão de artigas, aquela porra, aquele rincão de artigas. Não, um troço. Tem uns caúchos que querem se separar. Não, pode ir. Não tem nenhum problema. Eu acho que a saída é livre. Vem de toda forma, mas é um grupo muito diminuto, não é uma coisa assim. Mas, enfim, tem certas características que outros países não têm, ou tem menos, são mais difíceis. Você pega a China, por exemplo, a China com seus desertos, com as suas montanhas, tem a população concentradíssima, numa região ali, a leste, grande produtora de alimentos, e não consegue abastecer, tem que importar. E assim por diante. A Rússia com as suas estepes. É verdade. e também difícil cultivo, agricultura. Nós temos aqui uma capacidade agrícola enorme, uma gama de recursos minerais extraordinária. Então, não é um país normal. Vamos deixar isso claro. Concordo. Não é um país semelhante a outros. Pode ser que haja outros até mais complicados, mas o nosso não é um país normal no bom sentido. Quer dizer, ele não é, ele tem características que o colocam em uma posição razoável. Então, muito bem. Dito isto, dito isto, dito isto, e olhando o sistema internacional, e verificando que existe uma Carta das Nações Unidas, e verificando que existe o Conselho de Segurança, e verificando que no Conselho de Segurança há cinco membros permanentes, que, por acaso, são os mesmos do Tratado de Não-Proliferação, que tem direito a armas nucleares, é perfeitamente razoável que o Brasil queira ser mesmo permanente o Conselho de Segurança, como o Japão quer, que é perfeitamente razoável. Terceira potência econômica do mundo, a Alemanha, talvez quarta potência econômica do mundo, tem todo o direito. A Índia, maior população, ou segunda, vai ser primeira, e o Brasil. E aí se forma um grupo chamado G4, neste contexto, o rapaz foi embora. Segunda defecção. Nesse contexto, você tem que reformar a Carta da ONU. Para reformar, precisa de dois terços dos votos. Dois terços dos votos são cerca de 128, mais ou menos. Mais ou menos, 128. Na África, estão 54. Então, você tem que se aproximar da África por razões políticas também, porque, se você quiser, além do que, a África participa de várias negociações internacionais que o Brasil tem interesse, às vezes, são coisas semelhantes com as questões de desertificação, a questão das florestas tropicais e vários outros temas. Então, você tem ali os africanos como... E o Brasil tem todas as condições para ter o apoio africano. não o tem, porque os africanos insistem que os novos membros têm que ter direito a veto. Aí, meu amigo, como é que é o nome daquele lugar que eles se reuniram? Eles se reuniram no lugar, tem um consenso de... consenso como eles se reuniram e chegaram lá a uma posição africana e que não foi possível compatibilizar com a posição do G4. Mas, de toda forma, esse é um processo de larguíssimo prazo. É óbvio que o Brasil, caso... Tem duas hipóteses. O Brasil se desenvolve e se torna um país muito mais poderoso do que a França. É óbvio. Caso se desenvolva, caso resolva seus... Assim como tem os aspectos positivos, tem as enormes disparidades sociais. Enormes. Enormes disparidades sociais. Enormes. Mas se você, eventualmente, resolve isso, pororó e tal, e se desenvolve, aí você pode ser um grande país, uma grande... Muito maior do que a França. A França tem 60 milhões de habitantes. Menos. Ou menos, sei lá, não é nosso... Habitantes é importante porque você tem importante ter um mercado interno maior. Quem tem um mercado interno maior é menos vulnerável. Porque tem um mercado... A economia tem uma parte maior. O Arthur, não me deixa mentir, não é? Não é verdade? Tem um mercado maior. É por isso que os certos países menores têm grande comércio exterior. claro, porque a economia interna é muito pequena, a população é muito pequena, não pode deixar de ter. Muito bem. Então, essa é uma outra prioridade, era uma outra prioridade. Você tem que se aproximar dos países africanos. Todo o esforço. E uma outra prioridade, apesar de não ter sido na época reconhecida, é que, nesse esforço, você não pode ter a inimizade das grandes potências. Senão, eles vetam a sua entrada. Vetam a sua entrada. Daí não tem conversa. Você pode ter... Qual é a vantagem de ser membro do Conselho Permanente? Qual é a desvantagem de ser? A desvantagem de não ser membro permanente é que você é obrigado a obedecer as decisões do Conselho de Segurança. mesmo que você não tenha participado delas. Eles vão lá, decidem. E tem que obedecer. Tem que internalizar as decisões. Não é assim, não. E você, sendo membro permanente, você está acima do direito. Acima do direito internacional. Por quê? Porque os membros permanentes não permitem não permitem que examinem na agenda temas que não lhe interessam. Então, não há nenhuma decisão que não lhes interesse. A guerra do Vietnã nunca foi examinada no Conselho de Segurança. A guerra da Chechênia, para dar outro, nunca foi examinada no Conselho. A guerra da Argélia nunca foi examinada. Por quê? Porque os membros permanentes que não tinham interesse, simplesmente evitavam o seu exame. Então, é uma coisa muito boa você estar acima do direito internacional. É muito melhor do que você estar subordinado. Lamento dizer isso para vocês, são cultores do direito e tudo. O direito internacional, a Carta das Nações Unidas, os direitos humanos. não é? Então, é muito importante, é uma meta. Isso é a minha opinião. Então, por isso, não é? Então, daí, nunca tivemos nenhum atrito nesse período com os Estados Unidos. Nunca tivemos. Nem com nenhum país europeu. Nenhum atrito. Não é? Preciso lembrar isso. Não há notícia. Eu não tenho notícia de atrito. Pode ser que eu esteja com a memória seletiva. Mas eu não tenho notícia. Não me lembro de atrito com os Estados Unidos, divergência, reclamações americanas. Enfim. Então, isso é um princípio. Mas que, para fazer tudo isto, você precisa da grana. Da grana. Não há política sem grana. Ela não há política. Não há nada sem grana. Experimentem, chegar no botequim, pedir um café e dizer que não vai pagar. Ela é para você, não, mas é só dois reais. Não, não. Tem que pagar aqui. Cinco reais. Cinco reais. Tem que pagar. Não existe nada de graça. Nada. Nada de graça. Então, precisa de dinheiro. Então, a primeira tarefa minha na Secretaria de Estado foi procurar aumentar o orçamento do Itamaraty. Por quê? Porque eu cheguei lá e não tinha dinheiro para pagar a luz. Entende? Então, isso é uma coisa gravíssima. Não tinha dinheiro para pagar a luz. As embaixadas estavam com grandes dificuldades para fazer os compromissos normais. Compromisso de pagar o jardineiro, pagar o, sei lá, o motorista. Então, a primeira coisa é essa. Então, vou resumir, porque não importa. porque o que interessa era o objetivo. Então, foi identificado quem era a cadeia de comando para aprovar o orçamento. Verifiquei que se iniciava nas embaixadas. As embaixadas faziam seus orçamentos, mas faziam os orçamentos sempre de forma muito restritiva. O que pegava o orçamento do ano anterior, eu disse, não, faça um orçamento de acordo com o que for necessário. Porque acharem que é um orçamento adequado. não precisa ser uma coisa muito exagerada, mas um orçamento adequado. Aí, o Ministério do Planejamento mandou o teto do nosso orçamento. Eu mandei lá um ofício dizendo que não reconhecia o teto. Não reconhecia o teto, porque o teto era absolutamente insuficiente. O teto era absurdo. E aí, fomos tão devagarzinho, e mudamos a apresentação do orçamento para fingir que era um orçamento programa, para dificultar o corte. E colocamos todo mundo da secretaria que participava em reuniões para participar, para fazer o orçamento. E descobrimos uma coisa interessante, que quem mandava no orçamento era um senhor na Secretaria de Orçamento e Finanças, subordinada da doutora Célia Gouveia Franco, que é, na realidade, quem fazia o orçamento da República. O resto era tudo cascata. Era ela que... Aí, eu fui lá visitá-la, usando as qualidades diplomáticas e pororó, e pororó, e pororó, e pororó. E tinha um funcionário dela, que eu não me lembro o nome agora, mas muito simpático, que é quem examinava o orçamento do Itamarati. Então, tchá-tchá-tchá, parará, tchá-tchá-tchá. Né? E aí, logo no primeiro ano, eu mandamos um ofício, eu aproveitei uma das minhas interinidades com o ministro, mandei um ofício para o ministro do Planejamento, creio que era o Paulo Bernardo, responsabilizando o Ministério do Planejamento por tudo que pudesse acontecer nas embaixadas, pelos processos judiciais, o diabo, se não houvesse uma imediata suplementação, que acabou saindo. E aí, convidamos esse senhor, que era o encarregado do Orçamento do Itamaraty, vocês veem como é que as coisas são pequenas, para fazer uma viagem, fazer uma viagem. Nada como uma viagem. Não, não, ia pegar mal. Ele foi a Angola, a Pretória e a Lisboa. Então, ele via um país que tinha estado em guerra, etc., viu o buraco dos tiros na embaixada, depois passou por Pretória, depois chegou a Lisboa, chegou a Lisboa na quinta-feira. Dia bom para chegar a Lisboa, não é? Tem um fim de semana ali logo em seguida, não é? Logo em seguida, não é? Logo em seguida. E aí ficou. Eu vou dizer para vocês, no último ano que eu estive na Secretaria Geral, o secretário executivo do Ministério de Planejamento foi na minha sala para me perguntar se eu estava de acordo com o orçamento. Mas também uma outra. Então, os recursos acabaram sendo resolvidos, o orçamento aumentou várias vezes e tudo, e acabou havendo recursos para as atividades de promoção comercial, de cultural, não é? O embaixador Rui Nogueira foi nomeado subsecretário de cooperação que coordenava parte cultural, promoção comercial, cooperação técnica, não é? E aí desenvolvemos um trabalho. E eu descobri também, ao chegar, são essas coisas de episódios menores, que havia um estado de guerra entre o consultor jurídico do Itamaraty e a secretaria-geral. E eu disse, não vai, não é, meu filho? Não vai porque você não pode brigar com o seu advogado, o consultor jurídico é o seu advogado. Aí, não é? Não é? Uma série de atividades diplomáticas fez com que o consultor jurídico passasse a ser pessoa queridíssima, aliás, já falecido recentemente. tudo, 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 tudo era resolvido. Antes, nada era resolvido, porque havia uma briga, tinham brigado com o consultor jurídico, não pode. E outra coisa também, que eu acho que foi importante, porque às vezes parece menor, mas não é, é o seguinte, que eu acho, que eu uso, há dois estilos de administração, um que se chama que você governa com o staff, com o seu grupo próximo, gabinete, e outro que você governa com a linha. Então, nunca despachei com o chefe de departamento, nunca, sempre despachei com o subsecretário, nunca despachei. Eles é que comandavam lá suas subsecretarias. É verdade, João? Nunca bypass, porque isso é o bypass, você vai, vai lá consultar, você está embaixo, quem está no meio fica... Não é verdade? Mas isso parece pouco, não é não. Não é não. Porque isso ganha a coesão, ganha, mobiliza as pessoas, que tem aquilo que eu disse antes, as pessoas, mobiliza as pessoas para a tarefa, para o trabalho, não é verdade? Então, isso foi de grande importância e na administração pública uma coisa que eu queria dizer para vocês, o Itamaraty não tem competência nenhuma, nenhuma. Se pode examinar a legislação. Não tem competência para tratar. competência exclusiva. Não é uma competência que diga, olha, vai tratar de meio ambiente, vai tratar de comércio, não tem não. Não tem não. Porque todos os temas têm um ministério, se você quiser, transporte, tem o ministério dos transportes, comércio, tem o ministério do comércio, agricultura, tem o ministério da agricultura, e assim por diante. Então, você, o Itamaraty teve uma função e tem ainda de destaque em certos temas. Por exemplo, o hoje embaixador Figueiredo era o negociador-chefe na área de meio ambiente. Por quê? Porque o Itamaraty tinha uma competência? Não. É porque o Ministério do Meio Ambiente reconhecia nele, Figueiredo, a pessoa capaz de ser o negociador-chefe. Não era por imposição dele, porque ele conhecia o tema. A mesma coisa nas questões de comércio. O Celso Amorim era o negociador-chefe, não porque ele era reconhecido pelos outros ministros, da agricultura, como sendo a pessoa capaz de conduzir as negociações. Não era pela força, nem pela beleza. Então, uma atividade que eu acho que era muito importante é que, todo dia, eu tomava café da manhã com um secretário-executivo. Um secretário-executivo ia na minha sala. No início, eu pagava lá naquele... Como é um hotel aqui que tem um nome árabe, não? Não. Pagava, eu pagava. Aí descobri que o cerimonial podia organizar o meu café da manhã. Então, todo dia, eu tomava café com um. Sem assessores. Só eu e a pessoa. Então, ia se gerando uma certa amizade, um certo conhecimento recíproco. Eu ficava sabendo o nome da mulher, da pessoa, da pessoa, as preferências, as doenças. E criava um acesso direto. E alguns deles se transformaram em ministros. alguns deles, de secretário executivo, passaram a ministro. Então, tinha um acesso direto, construído à custa de muito café da manhã. E nunca conversando sobre trabalho. Nunca. Só sobre a vida em geral, tal. Coisa geral, porque senão o seito vê logo que há um interesse. E fazia lá, aliás, a primeira coisa que fazia lá na secretaria em geral, mandei instalar uma mesa redonda, onde toda semana, creio, tinha um café da manhã com os subsecretários. E que eles, então, expunham, um, outra semana, outro, qual era o tema principal de que ele estava tratando. Quando o subsecretário não ia, e o seu substituto, se estivesse viajando, e o seu substituto, que dava aquele funcionário mais jovem, oportunidade de ouvir a conversa. O que também tinha grande importância para a coesão interna. Grande importância. E fiz eu, é uma palavra que eu recomendo a vocês nunca usarem. Os fizemos, fizemos várias visitas, uma vez por semana, a um departamento. e me reuníamos, e nos reuníamos, os diplomatas, com os oficiais de sancelaria, para conversar sobre as atividades do departamento. Porque, sem coesão interna, não existe política, não há mobilização de toda a energia para a realização da política, não há. Não há. E uma atitude de distância, assim, não mobiliza. E as pessoas, a política são as pessoas. Então, isso era um instrumento de trabalho importante. E aí, digamos, como é que eu diria? Várias outras, tentando me lembrar, a questão do recrutamento para o Rio Branco, porque todos os subsecretários se queixavam da falta de pessoal. Aí, se resolveu aumentar o quadro, todos protestaram. Foi espetacular, todo mundo se queixa da falta de pessoal, se resolveu aumentar o quadro, todo mundo acha ruim. Meio contraditório, mas, enfim. Tem um artigo do Gilberto Freire que se intitula Serei Contraditório? e aí foi feito um processo de recrutamento muito criticado na época, porque se achava que ia dissolver o Itamaraty e que foram recrutados por ano sem, mas passando para o governo seguinte, ou para o mandato seguinte, que acabou sendo o mesmo governo, mas poderia não ter sido. Mas que as pessoas selecionadas, que eu saiba, são pessoas que foram selecionadas com rigor e tudo. Tão bons ou tão ruins quanto os eram da minha turma. e na minha turma tinha lá umas pessoas nitidamente que não iriam dar uma contribuição maior. Nitidamente, ali já tinha um grupo que você sabia e tinha um outro grupo que você achava que isso em qualquer turma do Rio Branco. Na turma do Rui era a mesma coisa. Tinha lá um grupo que você já sabia que não ia dar uma contribuição maior e outros que você já sabia que iria ter uma carreira mais mais interessante, mais importante. Isso em todas as turmas. Então, nessas turmas de 100, também tem pessoas mais qualificadas e outras que não são, são menos, está acabado. assim mesmo. Depois, as mudanças de... Eu acho que é uma mudança importante, que eu não sei se é seguido hoje em dia, que é um problema que eu acho importante. Dois problemas. um é que é a questão da remoção. Então, na época, se fez o seguinte, que os funcionários indicavam os postos para onde queriam ir. Então, digamos, havia uma vaga num posto e havia quatro funcionários se candidatavam. Então, se consultava o chefe do posto para ele escolher, hoje em dia não, hoje em dia a administração aí, meu amigo, aí não adianta. Aí você resolve o problema da administração e não cria coesão no posto. Quer dizer, o sujeito não foi escolhido pelo chefe. Outra coisa chamada remoção casada. Lutei muito contra isso. É um equívoco. É um equívoco muito importante. Porque o sujeito aceita ir para um posto difícil para depois ir para um posto bom. consequência. Ele, no posto bom, vai se recuperar do sofrimento que teve no posto difícil. Vai para um posto difícil, tem um sofrimento grande, vai para um posto bom depois e vai se recuperar. O que é um equívoco. Posto A, B, C, D, outro equívoco. rodízio. É um equívoco total, total. Sabe por quê? Porque uma das questões importantes dentro de uma carreira, na minha opinião, que depende muito da hierarquia, do comando, do cumprimento das instruções, é que o funcionário bom sabe que o chefe não pode ajudá-lo. Por exemplo, funcionário bom, vou dar um exemplo. O secretário Sardenberg, que foi removido de Nova York para o Austin, de Washington para Nova York, não poderia no sistema B, C e D. Não poderia. Entendeu? Então, ele não tinha, então, o funcionário tinha interesse em trabalhar muito para se destacar e conseguir um posto bom. Hoje em dia, e naturalmente, digamos, não ter relações conflituosas com o seu chefe. que também não é bom. É óbvio. Mas isso se tornou uma coisa burocrática. A gente faz o posto A, vai posto C, não sei o quê, não sei o quê, como se isso fosse compensar um suposto privilégio que teriam certas pessoas. Não compensa, não. Compensa, não. Todo chefe de posto, Rui, que foi chefe de posto, e outros que foram chefes de posto aqui, o chefe do posto precisa de funcionários competentes. Ele não precisa de funcionários empistolados. Porque o trabalho dele depende dos funcionários competentes. Então, ele quer funcionários competentes. Ele não quer funcionários que têm pistolão. Isso é tudo um equívoco, tudo um... Chamaria de moralismo pequeno burguês. Então, isso dissolve, torna uma coisa burocrática, carreira, naturalmente, que há outras medidas ainda mais burocráticas. públicas. Bem, então, falei um pouco do pessoal, da minha própria atividade como secretário-geral, que eu acho que foi importante o modo de conduzir. O que é? Marcou o Itamaraty. Eu acho um pouco, pelo menos. Enfim, não importa, para o bem ou para o mal. Eu procurei, pelo menos, fazer o melhor possível. Gostou? Enfim, procurei fazer o melhor possível. Chegar cedo e sair tarde. Já é alguma coisa, chegar todo dia às oito, sair todo dia às oito. Oito, 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 oito. Já é alguma coisa. Pessoal, o pessoal, o oficial de chancelaria, por exemplo, iam para o exterior sem saber língua nenhuma. Então, criou-se a obrigação de... Porque não havia exame de inglês, não havia nada. Então, não removiam isso, chegava no posto e o chefe do posto tinha que levar o sujeito ao médico para um posto de língua difícil, porque a língua difícil o cara não sabia. Digamos, polonês, ele não sabia polonês. Tinha que ir ao dentista. O dentista falava inglês e o funcionário não sabia inglês. Então, tinha que ir alguém junto. Que coisa absurda. Aí, se criou a obrigação de saber inglês, que é a língua, por razões óbvias, é a língua mais universal. entraram com o mandato de segurança. Eu digo, ah, é? Pode entrar, quando você não remova ninguém. Pronto. Ninguém será removido até terminar. porque não é por causa de um mandato de segurança que a gente vai deixar de fazer o que deve. Porque aí, enfim, e criou-se a possibilidade de fazer cursos no exterior, de línguas. Várias medidas nesse sentido. Para os diplomatas e para os funcionários. Tinham cursos pagos de línguas, ou mesmo de matérias substantivas, ciência política, economia, etc. Enfim. Podemos passar o debate, mas, como você quiser. Quer ver, talvez com as perguntas eu vá me lembrando de outros aspectos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, então. Está aberta a sessão de perguntas e respostas. Como de árbitro, nós sugerimos que seja dada a prioridade aos alunos do Rio Branco. E cada pessoa que quiser a palavra, por favor, primeiro se apresente, diga o nome e de onde vem e depois, por favor, se dirige. Obrigado. Não tem o microfone? Não. Ah, tem o microfone. Está por ali ou não? Boa tarde, embaixador. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Como aluno do Rio Branco, é um privilégio poder saber um pouco mais os percursos diplomáticos do senhor. E, bom, eu gostaria de saber se, em retrospectiva, o senhor tem algum arrependimento ou, digamos, mudaria algo na sua carreira, especialmente no que se refere ao período como secretário-geral? Obrigado. Eu vou, deixa eu responder. Seu nome, por favor. meu nome é Daniel. Marco, é melhor ir respondendo para não acumular. Bem, olha, eu acho que tive muita sorte. sorte. A sorte é o que há de mais importante. Você pode trabalhar e não ter sorte. Você pode estudar e não ter sorte. A sorte são os fatores incontroláveis. Pode ser a má sorte com uma boa sorte. De repente, eu tive muita sorte porque tive a oportunidade primeiro de trabalhar com os chefes que me ensinaram, que foram pessoas e que me ajudaram e assim por diante. Uma coisa. E foi por sorte também. Quando eu fiz lá o tal memorando que chegou na mão do Paulo Nogueira, eu não sabia que ia chegar na mão dele. Tudo são circunstâncias de sorte. não sabia que o Celso Amorim ia ser nomeado ministro. Nem que depois seria nomeado ministro de novo. Podia saber. Então, foi sorte. Por um lado. Por outro lado, trabalhei como chefe de divisão, trabalhei como chefe de departamento, trabalhei na assessoria especial do ministro Zereda Silveira, que eu esqueci de mencionar. trabalhei como chefe de departamento, que eu mencionei. Trabalhei numa missão multilateral, Nações Unidas, e numa missão bilateral na França, e trabalhei num consulado. Então, são atividades diferentes. Então, eu tive a oportunidade de ver essas três coisas. No meu período da Secretaria-Geral, olha, talvez tivesse podido fazer melhor. Não é? Não é? Mas procurei todos os dias como é que eu diria? Fazer o melhor possível. Devo ter me enganado, devo ter me equivocado, enfim. as outras pessoas é que poderão julgar o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, mas, enfim. Então, eu acho que eu não tenho nenhum arrependimento, inclusive, não seria justo tendo conseguido, por sorte, ou por trabalho. quero dizer que trabalhei sempre muito, sempre. Houve um estadista que disse o seguinte, ter sorte dá muito trabalho. Você tem que trabalhar muito para ter sorte. Se você não trabalhar, não tem sorte. Ah, não tem sorte. Por favor. Meu nome é Fernando, estou nessa turma do Instituto Rio Branco também. Quero dizer, antes de correr coisa, que foi uma honra poder assistir a palestra, uma figura tão interessante, tão modesta também. E eu acho que essa mesa foi muito interessante para a gente, porque, claramente, acho que não é segredo para ninguém, temos visões bastante diferentes que estão conseguindo conviver de maneira amistosa, tranquila, e acho que isso é muito interessante para todos nós. E eu queria saber do embaixador Samuel Pinheiro, especificamente, já que ele falou tanto do passado, qual que é a visão que ele tem do Itamaraty no presente, a visão que o senhor tem do Itamaraty no presente, se o senhor acha que o Itamaraty está seguindo um rumo adequado, e o que o senhor acha atualmente das atuais eleições, aproveitando que estamos no período eleitoral, das eleições mais importantes que o Brasil nas últimas décadas. não sei se seria conveniente, certo? Então, por um lado, eu nunca fiz comentários, e depois, porque pediram que eu viesse aqui dar um testemunho sobre o meu percurso diplomático. O meu percurso diplomático se encerrou com a minha aposentadoria em 2009. De modo que eu acho que dar opiniões sobre a política externa não é muito adequado para mim. Não é adequado, por um lado. Elegância, embaixador. Elegância. É um pouco de elegância. Um pouco de elegância sempre é bom. e, por outro lado, a sua segunda parte da pergunta era sobre o momento atual da política e tudo. Olha, todo mundo conhece as minhas posições. O que eu acho da política e assim por diante. Dos projetos para o Brasil, como eu vejo. De modo que não sei se aqui seria o momento adequado para eu fazer a defesa de uma coisa e de outra. outra. Acho que não não seria muito muito bom, não. Não seria muito bom. Não para mim, porque eu estou acima disso, mas tem meus amigos. Eu fui professor do Rio Branco em 1978, e 78, e o atual secretário-geral foi meu aluno. Quer dizer, foi a primeira vez que eu fui professor do Rio Branco. com quem me dou muito bem e tudo. Então, eu acho que não devo fazer comentários. Não que eles fossem necessariamente críticos, nem comentários bons, nem ruins. Adir, 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 Adir. Boa tarde, embaixador. Obrigado pela exposição. Meu nome é Santiago, eu fui aluno do Rio Branco até o ano passado, estou trabalhando na divisão do Caribe. E essa foi uma área específica que certamente foi um lápis. O senhor não mencionou na sua exposição. E eu tenho certeza de que se insere na mesma linha de argumento da expansão da presença brasileira na África e também na nossa sub-região. Então, eu gostaria de ouvir algumas ponderações, porque eu quero ter a oportunidade de ouvir o momento brasileiro no Caribe. Sem dúvida. Eu não comentei, assim como não comentei a iniciativa junto aos países árabes, por exemplo, a Conferência América do Sul Países Árabes, que foi importante, a Conferência América do Sul África, que também foi muito importante. Não mencionei a China praticamente. Tudo isso são, digamos, não foi mencionado e deveria ser. Na questão do Caribe, eu queria dizer o seguinte, por razões muito lenzoáveis, os países do Caribe são muito desprezados. Então, ter boas relações com os países, isso foi feito. Quer dizer, foi uma luta muito grande para conseguirmos abrir embaixadas em cada país do Caribe. Havia grande incompreensão dentro do Itamaraty. Foi uma luta. Entende? Nós conseguimos abrir as embaixadas em cada país, que é a primeira etapa para você ter relações razoáveis. se você não tem embaixada, um pequeno país do Caribe. Certo? Isso eu acho que foi um passo importante. O embaixador Rui Pereira, que coordenou e elegeu José Graziano, diretor-geral da FAO, e depois elegeu a senhora Flávia Piovesani para a Comissão de Direitos Humanos, corte, não é? Corte? Não, comissão. Coordenou a campanha dela, viu como era importante ter representações brasileiras nesses países, que é a primeira etapa. Inclusive, porque esses países são muito desprezados, ninguém vai lá. ninguém fala com eles. Então, você tem uma política ativa, exceto alguns países, a Venezuela tem, a China talvez com alguns, Estados Unidos não tem muito, não, mas tem alguma coisa, não é? Estados Unidos e Canadá não tem embaixada em todos os países. Pois é, não é? Só quatro times para a pessoa Brasil, Cuba, Venezuela e China. É, aqueles, países. Então, são países praticamente, e esses países todos têm voto nas conferências internacionais, têm votos, às vezes, em temas que interessam o Brasil. Então, é um equívoco, porque essas embaixadas custam muito pouco. A embaixada, ao mesmo tempo, é residência. Custam muito pouco, na minha opinião. e pode ter um efeito muito importante. No caso da eleição do Graziano, teve, não é? O Graziano foi eleito pelo Caribe. Foi eleito pelo Caribe. E o Roberto Azevedo pela África. E o Roberto Azevedo pela África. O Roberto Azevedo não foi eleito pela América do Sul. Pois é, para você ver como é que são as coisas. Então, um país com as dimensões do Brasil, com a sua perspectiva, e tudo, tem que ter relações com todos os países. Com todos os países. E tem que ter representação. Eu acho. E assim fez a Secretaria-Geral. Então, fez um esforço grande. Depois, fiz a conferência da América Latina e Caribe, a CELAC, que eu não sei se depois foi feita outra conferência. que foi um marco também importante. Mas, foi feita. Atendi a sua pergunta? Claro. Quer dizer, eu acho que o primeiro passo foi dado. Agora, depende de programas de cooperação. e também não pode prometer pequenas coisas para depois não cumprir. Porque, às vezes, acontece. Ele assistiu a isso. Ele fez uma pequena promessa e depois não se cumpriu. E aí, meu amigo, aí é grave. E aí, mas tem tanta coisa que se pode fazer. É questão de recursos. sem recursos, o resto tudo fica mais difícil. Não é impossível, mas muito mais difícil, muito difícil. O IPRI não tem recursos, mas a gente faz palestras com copo d'água. Pois é. Aliás, essa palestra nos custou um almoço, com muito prazer, mas foi retribuído amplamente pela palestra do embaixador. Então, é isso. momentos de deleite, satisfação, acredito em todos. Tem mais alguma pergunta? A palavra está permanentemente aberta. Eu acho que o Mesplê tem uma pergunta. Ah, o Mesplê tem. Pois não, o Mesplê. Enquanto o Mesplê não faz, vou anunciar aqui. Nós temos vários encontros no IPRI. Próxima semana, terça-feira, teremos o professor Iorizumi Watanabe, grande especialista em política comercial do Japão, falará para nós no auditório Paulo Nogueira Batista. depois temos o Felipe, terça-feira, próximo, dia 28. No dia 29, temos o Felipe Salto, que é coordenador da Instituição Financeira Independente do Senado Federal, que falará sobre problemas fiscais do Brasil em perspectiva comparada. E depois, aqui no auditório Rio Branco, dia 31, o embaixador Rubens Barbosa, que falará sobre política externa e a modernização do Brasil. Esses são os nossos próximos encontros. Me explico, por favor. Boa tarde, embaixador, parabéns pela sua... Não estou escutando. Não estou escutando. Agora sim. Sim, boa tarde, embaixador, parabéns pela sua... Continuo. ...pela sua exposição. Apenas uma pergunta. O senhor mencionou várias passagens da sua vida pessoal, profissional, e em vários desses momentos, o senhor foi, digamos, alvo de campanhas de imprensa. Eu me lembro, por exemplo, Helio Fernandes contra Embrafilme, depois Wikileaks, enfim, muitas outras coisas. Como o senhor vê, digamos, qual seria a sua recomendação para alguém diante de um cenário desses? Bem, olha, eu vou dizer o seguinte, havia, só para contar uma história, porque fica interessante, ouvir uma pessoa na política brasileira chamada Álvaro Pacheco. Quem era Álvaro Pacheco? Ele era o suplente do senador Sarney, muito amigo do senador Sarney. Foi senador e tal. E editor. E tinha uma editora, creio que Nova Fronteira, num certo momento, produzia filmes, foi assim que eu fiquei conhecendo, porque eu estava na Embrafilme, fiquei conhecendo Álvaro Pacheco, que ele me contou a seguinte história. Você abre o jornal de manhã e encontra na página 7, Álvaro Pacheco foi visto ontem cocheando. Aí você manda uma carta para a redação, dizendo, olha, eu não sou coxo. essa notícia não é verídica. Aí, no outro dia, saiu da sétima página, foi para a quinta página. Álvaro Pacheco tenta provar que não é coxo. Aí, você chega e diz, não é possível. Aí você manda radiografias das suas pernas. Manda. Aí sai na terceira página, página três, um, dois, três. Radiografias suspeitas de Pacheco. Aí você diz, puta merda. Aí você processa o jornal. Aí sai na primeira página, Álvaro Pacheco contra a liberdade de expressão. É imbatível, compreendeu? É imbatível. porque você tem uma disparidade. Então, eu nunca respondi a nada da imprensa. Uma vez, o que foi? Alio Fernandes disse que eu tinha recebido 20 milhões de dólares. a minha mãe ficou preocupada. Disse, meu filho, eu digo, mãe, não, não recebi, não. Então, porque aí, o que você vai dizer? Não recebi. Aí o cara faz uma tréplica. E aí você não tem espaço, porque ele tem o espaço todo jornal, todo dia. Você não tem. Então, eu nunca respondi. Tudo que falaram da imprensa, eu nunca respondi. Nunca respondi, pronto. Por causa disso, porque é uma coisa desigual. Você não tem como. Não tem como. Tinha um, tinha só, deixa eu contar outra história aí. Na Embrafilme, havia um assessor de imprensa chamado, filho do Rubem Braga, chamado Roberto Braga. Roberto Braga, de manhã, me levava as notícias. Todas as notícias eram péssimas. Aí ele disse, olha, Roberto, não me traga as notícias de manhã. Me traga no final do dia. Porque senão eu fico preocupado e acabo tendo uma reação precipitada, qualquer coisa. Então, se me traga no final do dia, já terminou o dia. E aí eu leio lá e tal. E aí, era assim, entende? Porque o assessor de imprensa quer mostrar. um dia ele queria que eu fizesse uma carta para os jornais. Então, ele disse, olha, Roberto, vou fazer o seguinte, não vou fazer a carta. Se essa carta sair, você está demitido. Está demitido. Porque eu não vou entrar num diálogo com a imprensa, eu vou perder. Entendeu? Então, eu acho que a melhor coisa com a imprensa, se você não tem outro órgão de imprensa, se você tiver um outro órgão de imprensa para rebater todo dia, tudo bem. Se não tiver, você está na posição de inferioridade, não vai. Vai ser derrotado, certamente. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães faz um diálogo com a nação. Ele, quando era secretário de Assuntos Estratégicos, escreveu, quase que sozinho, talvez, o Brasil 2022. Então, temos um encontro marcado, 2022, para saber se as suas previsões, futurologias, ou utopias, terão sido confirmadas pela nossa trajetória nos próximos quatro anos. Qual o grau de adesão que o senhor considera que o Brasil terá com relação às suas previsões feitas em 2001? 10. 10. Perdão, 2010, no programa da SAI. Deixa eu lhe dizer, quando eu tomei posse, o presidente Lula disse, ah, eu queria que você fizesse um programa sobre quais devem ser as aspirações do povo brasileiro, as aspirações do povo brasileiro em 2022, o que o povo brasileiro gostaria que acontecesse ao chegar em 2022, e isso foi feito. Claro que foi uma coisa marquiavélica da parte dele, ele achava que eu não ia fazer, se deu mal, porque fiz. fiz e não briguei com ninguém, não, porque esse exercício leva a briga com os ministérios, não briguei com ninguém, foi feito, com a aprovação de todos os ministros, então, ali são um pouco, tem um caráter de aspiração, de meta, meta desejável, mas que, naturalmente, mas não tem as políticas que deveriam levar. Então, esse documento não tem as políticas que deveriam, talvez, ser executadas para permitir atingir aqueles resultados. Então, eu acredito que, talvez, se fôssemos fazer o levantamento de cada setor e tudo, possivelmente, muitas dessas, eu diria até, muitas delas não teriam, não foram, realizadas, ou pelo menos até o momento, pode ser que venha, assim, em parte, sei lá, mas, ele, a ideia era de aspirações, e era uma armadilha, uma armadilha, para me ocupar, foi bem ocupada, creio que temos uma pergunta aqui. Não estou aqui para... Por favor, senhora Carlota, senhora Tatiana... Meu nome é Tânia Marota, eu trabalhei com o Samuel no curto período que ele esteve na Embrafilme, para mim, foi um prazer muito grande. Mas, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, em toda a sua vida pública, como funcionário público, nos diversos órgãos em que você esteve, tem alguma coisa da qual você se arrepende, que você não voltaria a fazer? Olha, os órgãos onde eu trabalhei foram vários, eu trabalhei na Sudene, fui diretor da Sudene, lá atrás, e não me arrependo de nada que fiz, não. Acho que foi bastante razoável. depois trabalhei em órgão público, trabalhei na Embrafilme, no Itamaraty, no William, e auto-representante do Mercosul. E na Secretaria já tinha me esquecido, vai tudo esquecendo, vai tudo se esquecendo. não, eu acho que, digamos, eu não sou muito de me arrepender, não, sabe? Não sou porque, vocês sabem que a gente sempre faz coisas certas e coisas erradas, não é? Um. Dois, que tudo que você faz em um determinado momento, você acha que é o certo. Ninguém age, senão agora vou fazer uma coisa errada. Isso não existe. A pessoa age achando que vai fazer uma coisa certa. Depois chega à conclusão, às vezes, que deu errado, deu errado, deu errado. Mas é disso que eu estou falando. Não, mas não me lembro, não, porque eu acho que, digamos, na Embrafilme, conseguimos nunca fazer censura. Nunca. Nenhum filme foi censurado, nenhum projeto foi censurado, os recursos foram alocados de forma correta, ninguém foi privilegiado e assim por diante. Claro que há sempre muitas queixas. Pessoas sempre se queixam muito. Se tu faz um filme, o filme não tem público, ele culpa Embrafilme. E não culpa o público. Em vez de culpar o público, culpa Embrafilme, que não fez a campanha de divulgação, enfim. Isso é normal. isso não é um... E, naturalmente, os cineastas, na época, sempre conspiram para derrubar a diretoria, para ter uma nova diretoria que, sendo grata aos conspiradores, aprove os projetos deles. Não vou citar nomes. Bem, ficou uma pessoa inominada. Inominado. Inominável. Inominável. Não interessa. Se você sabe, tanto melhor. Se você sabe, está ótimo. Não tem problema. Não é? Bem, embaixador, eu creio que terá sido uma das melhores sessões de percurso diplomático, tanto que nos tendemos muito além do horário normal, não é? Costumo terminar uma hora antes. 18 e 8. Desculpe. Não, por favor. Teremos um vídeo de alguns megas a mais do que o normal. Vai demorar um pouco mais para carregar, mas terá sido extremamente prazeroso e muito gratificante para os alunos, em primeiro lugar, para os seus colegas de diferentes gerações. Para nós do IPRE, eu e o Marco Túlio estamos muito satisfeitos de poder, de ter trazido aqui, mesmo fora de uma agenda planejada anteriormente. Foi um excelente recorrido, como diriam os hermanos, não é? Sobre a história de diferentes décadas. O Fidel Castro dizia que a história o absorverá, mas isso foi em 1953. A história vai revisar todos esses anos, não é? Temos aqui, talvez, futuros historiadores da política externa brasileira nesse período, eu diria, não convencional, como é o subtítulo do meu livro. E ele deixou marcas e deixou experimentos que até hoje marcam a política externa brasileira, porque há uma certa continuidade. A credibilidade do Brasil, da sua política externa, também está numa certa persistência em iniciativas de certo vulto, como são a dos grupos interregionais, de alguns novos órgãos, em diferentes circunstâncias, percalços e acidentes da história, todos nós contribuímos a construir a política externa brasileira, trabalhando nesse instrumento, nessa ferramenta básica da interface externa do Estado brasileiro, que é a diplomacia, que é o Itamaraty, e ela se faz pelo trabalho contínuo de todos nós. Não sei se das 11h às 5h apenas, mas certamente agora com o controle do dedo, exige um pouco mais de presença e audiência de todos nós. Com isso, eu deixo as últimas palavras ao embaixador Samuel antes de nós encerrarmos essa sessão. Por favor, embaixador. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer o convite que me foi feito pelo embaixador Paulo Roberto para participar e pelo Instituto Rio Branco, são parceiros nessa atividade de percursos diplomáticos, e fico muito satisfeito de ter podido participar. Não foi possível entrar em todos os detalhes, em todos. Faltou os primeiros 20 anos. Faltou os primeiros 20 anos. Faltou os primeiros. Não, não, faltou muita coisa durante, quer dizer, episódios, episódios na... da política na Secretaria Geral, além daquelas coisas mais gerais, o episódio relativo à ALCA, o episódio relativo aos acordos de proteção e promoção de investimentos, onde o embaixador Rui teve uma função indispensável, e vários outros, que foram mais, digamos, de política, propriamente. e isso... Foi uma bela aventura. Foi, foi ótimo, foi muito bem. Eu acho que estou... Fico muito satisfeito. Então, agradeço muito esse convite, essa oportunidade, agradecer também a presença de todos, agradecer a presença da minha amiga Tânia, meu amigo Rui Pereira, Flávio Maceira, Rui Nogueira, Eugênia Bartelmécio, Marco Antônio Maia, aqui o Bruno, que representa Arnaldo Carrilho para mim, queridíssimo amigo, que já não está mais conosco, mas grande diplomata, e que já partiu, mas que espero, tenho certeza que ele representa muito bem no Itamaraty, a memória do pai. E agradecer a todos, a atenção de todos, naturalmente, pesaroso por aqueles que tiveram que sair antes. Não ouviram as últimas piadas. Pois é, é verdade. Então, fico muito triste por eles. Mas, é a vida. Muito obrigado a todos.